Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. A gente já estava falando aqui em off, a gente falou, para, 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 senão a gente vai queimar pauta. Não cléber? É, para, 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 para. O segredo está na caixa e o segredo, Carol vai revelar daqui a pouco. Carol Conká está aqui com a gente, pessoal. Seja bem-vinda! Obrigada, meninas! Nosso cafezinho já está subindo, né? Nesse café da tarde, vamos hablar? Vamos hablar. Nossa, essa noite eu dormi só duas horas e meia, por isso que eu pedi um café. Inclusive, você estava no show da Luísa ontem, como é que foi isso? Não, ontem eu estava... Não, ontem foi um lançamento que rolou com ela. Foi um lançamento. Do remix de Mamacita, ela com o Xamã e agora eu junto. É, então, quando eu vi o lançamento da música Mamacita, Luísa falou, não tem Carol Conká nessa música? Pois agora tem, né? Agora tem, demais. E lançou ontem? Lançou ontem, às nove horas da noite, está em todas as plataformas. Mas o que você estava fazendo que você não dormiu? Pergunta discreta? Não, pode perguntar. Eu estou brincando. É que ela não apareceu... Eu estou brincando. É que é muito... Eu adoraria estar... Dá detalhes. Eu adoraria estar de chamego com alguém. Adoraria estar rolando numa cama, num lençol com um corpo bem gostoso, mas não. Eu estava trabalhando. Se fosse isso, ela teria dito que eu não dormi. Ela disse meio que assim, ai gente, eu não dormi. Ah, eu não dormi. Estava trabalhando. Uma cara de cansada. É a minha personalidade administrativa. Entendi. É o lado burocrático. O CNPJ não dormiu. O CNPJ não dormiu. Perfeito. Eu estava resolvendo outras questões da minha carreira. Estamos aqui hoje com a pessoa física, jurídica. Estamos com a Caroline. Estamos com a... Também. Temos as quatro... Na verdade, três personalidades estão aqui hoje. Uma delas foi cancelada, que é a Jaque Patomba. Então, ela está num retiro espiritual desde 2021. Entendi. Ela está dormindo. Não aparece. Não aparece mais. Aí temos a Caroline, a Caroconcai e a Mamacita. Ah, tá. A Mamacita está presente hoje, então, no lugar da Jaque Patomba. Isso. É que a Jaque, né? Tadinha. É. Tombou mesmo. Tombou mesmo. Tombou. Mas seja bem-vinda aí. Vamos já dar os recados para a gente já engatar no assunto. Ó, se você quiser, manda a pergunta para a Carol. Se você quiser mandar mensagem para ela, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar texto. Entra lá em nv99.com.br, que é a nossa plataforma. Ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem, que você vai conseguir mandar sua mensagem por lá. Lembrando que a gente não lê superchat. É muito raro a gente fazer isso. Então, manda pela plataforma, tá bom? É isso. E quem está com a gente aqui, cara, eu estou muito feliz com isso, de verdade. Porque é um parceiro que já era meu parceiro, já era parceiro da EAS, já foi chegando nas nossas vidas, assim, e tomando conta do nosso viver. E agora está aqui também no Vênus. Então, eu estou muito feliz com isso, porque a gente tem Turbi no Vênus agora. Turbi está no Vênus, vocês vão ver a Turbi por aqui, que é um app de aluguel de carro sem burocracia, sabe? Você pensa em alugar um carro, ai, tem papelada, ai, não vai dar tempo. Não, não. Duas horas para provar, chega lá, espera. Vai, não vai. App da Turbi, você escolhe quantos dias você quer ficar com o carro. Pode ser dias, semanas, meses, pode ser um ano. Tem várias assinaturas flexíveis. Fora que você baixou o app, se cadastrou lá, colocou sua CNH. Tem 90% de chance aí de você ser aprovado na hora. Minutos, minutos. É muito rápido. E você pode escolher o carro ali. Você vai no ponto Turbi, você escolhe o carro. Na hora, ali na tua frente, você seleciona e você pode escolher o modelo, que é muito importante, porque tem vários tipos de carros. Vários. Tem sedã, tem hatch, tem SUV, tem SUV especial, que a IAZ adora, inclusive. Eu adoro, eu adoro. Tem várias cores, modelos, todos os tamanhos que vão te atender, qualquer que seja a sua necessidade, por tempo. Como a IAZ, você pode pegar, sei lá, horas, dias, meses, o ano todo. Você pode ir renovando. Vai ficando com o carro, vai renovando o tempo que você está com o carro. Então, assim, cara, é só benefício, né? Exato, e você pode escolher até o dia do rodízio, né? Pois é, exatamente. Terça-feira é o melhor dia pra mim. Você escolhe lá e todo mês você pode estar com um carro novo. Buga o porteiro do seu prédio, que nem a gente faz. Exatamente, ela ia sair, ó. Fala, nossa, tá trocando de carro todo mês, o que é isso? Você sabe que, agora eu vou contar uma coisa, pessoal. A minha mãe, antes dela casar com o meu pai, ela teve um namorado que o pai dele tinha uma loja de carros, né? E aí, imagina, naquela época, né? E a minha avó falava pra ela assim, filha, pede pra ele vir sempre com o mesmo carro te buscar, porque senão os vizinhos vão falar. E aí, eu cheguei pra buscar a minha mãe, tipo, com o terceiro carro diferente. Falei, mãe, tudo que a avó fez pra te proteger. E agora tá a sua filha vindo aqui, cada hora com um carro diferente te buscar. Chique. Não é? Mas é isso, gente. É muito chique. Cada hora você tem um carro que te atende da melhor forma. Você que vai viajar aí no carnaval, falar, ah, meu Deus, o voo tá muito caro, não sei o quê, de ônibus é ruim, pega um carro do app da Turb, tá bom? Baixa o app da Turb e seja feliz. E não vai apertado não, tá? Porque é um porta-malas gigante. Na real, é muito bom. É um serviço que nos ajuda muito. A gente já foi aí pro Rio de Janeiro, assim. Pois é, eles que salvaram a gente no Rock in Rio. A gente foi pro Rock in Rio, assim, com a Turb. A gente foi pra praia, quando a gente vai, vai tudo de Turb. Antes de ter Turb no Vênus, para todo mundo poder usar, a gente já usa a Turb há um tempão. Então, de fato, faz parte da nossa vida de verdade. Então, conheçam, ok? E nós temos uma surpresa pra nossa convidada, que vai pra tela agora. O quê? Olha só. Olha, que amor! Gente, olha essa luz que ele colocou. Que lindo, cara. Que lindo! Quem fez? Quem fez foi o Gi Galvão, que é o nosso artista aqui do Vênus. Que amor eu quero! É seu. Você vai ganhar em alta qualidade, depois a gente manda ele pro Davi. Nossa, Gi, você arrasou com essa luz, hein, cara? Nossa, e a roupinha verdinha, acho que se inspirou num look que eu postei, que eu tô de... Com certeza. Esse brinco é do look? Esse brinco faz parte? Não, mas eu já amei esse modelo, já quero um parecido, ó. Porque ele pega referência, ele entra no seu Instagram, ele estuda a sua vida pra fazer a ilustração. Gente, o cabelinho, o olhinho, a boquinha. Ai, que linda! A maquiagem meio glow, assim. Sim. Né, perfeito. E onde tá o Vênus? Deixa eu ver. Ah, aqui. A flor e o olho da flor. No bottom, aqui? É. Tem o símbolo do Vênus. E o código pra resgatar esse emblema, qual que é, Christian? Você tem aí? Mamacita. Mamacita! Como não? Eu amei, obrigada. É Gi? É, o Gi Galvão. Gi Galvão, muito obrigada. Isso, quando você receber, se você quiser, marca ele lá. Boa. E hoje, quem tá com a gente na operação aqui do Vênus, é o Christian, tá, galera? Então, galera do chat, recebam bem o Christian. A Nanzá, ele tá cumprindo outros compromissos. Ele vai ficar aqui uns dias aí com a gente. É isso. Carol, então, como é que tá a sua semana? Tem carnaval essa semana? Você vai pro carnaval? Tenho, vou. Conta tudo. Gente, eu vou desfilar pela primeira vez na Escola Rosas de Ouro, com o enredo Kindala, aqui em São Paulo. E eu tô bem feliz, bem emocionada. Que incrível! Já foi divulgado o tema, essas coisas? Já, já foi divulgado o tema. O look é maravilhoso. E eu tô, assim, muito ansiosa, porque é a minha primeira vez. E vai ser agora, dia 17, acho que meia-noite, por aí. E tá ansiosa? Como é que foram os ensaios? Como é que foi a preparação? Foram incríveis na escola, com o pessoal da Brasilândia. Esse enredo vai vir falando sobre a igualdade racial, sobre um tema mega importante, né? E terá outros artistas lá também sendo homenageados. Eu tô... Não posso falar muito que é pras pessoas, né? Criarem aí uma curiosidade, né? Mas eu tô feliz. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir sambar com o look que eu vou usar. Quantas horas são? Ah, acho que na avenida é uma horinha só. Uma hora. Mas o antes, né? Concentração, esperar, tudo mais. Sem contar que é uma hora e, teoricamente, passa rápido, mas é tanta energia, né? É. É um concentradão. Então, parece que são cinco horas. Você fica uma hora assim, né? Sim. Ah, mas eu tenho bastante energia. É. Tenho muita energia. Então, lá no sambódromo vai ficar cheio de sua energia lá. Vou jogar minha energia toda pra lá e de lá eu já vou pra Bahia. É mesmo? Vou ter poucas horas de descanso em casa e já vou direto pra Salvador. Carnaval de Salvador. Carnaval. E daí pra curtir, pra fazer show? Pra participar de quatro eventos. Aí sim, hein? Então tá com a agenda cheia. Tô com a agenda cheia. Dia dezoito eu tô no Donas do Som, dia dezenove com a Afrocidade, dia vinte com a Baticu e dia vinte e um com a Dama. Que tudo, cara. Tudo. Eu amo. Que legal. Falando ainda do remix de Mamacita, como é que rolou esse feat? Como é que rolou a sua amizade com a Luísa também? Que vocês se aproximaram muito, né? Eu e a Luísa, a gente tem algo em comum, além do nosso cancelamento, além de ser canceladas, né? A gente tem algo em comum, que é criatividade, a maneira que a gente enxerga a vida. Ela é muito engraçada. A gente se identifica muito com questões das nossas vidas que, apesar de a gente parecer ser diferente, a gente acaba se identificando por ser... É, a gente é artista, a gente tem uma cabeça cheia de coisa pra resolver. Então, a gente acaba se identificando e foi muito legal. Eu não imaginei que eu fosse me conectar tanto com ela, assim. A gente ficou amiga mesmo. E aí, ela me chamou. Quando a gente foi gravar o programa Multishow, com a Gloria Groove, o Música Boa ao Vivo, aí a gente cantou A Queda juntas, porque... Representa, né? Representa. Um momento ali. Um momento, as duas vivem num eterno tombamento e subida ao mesmo tempo. Chegou um ponto que eu acho que o próprio cancelamento tá com preguiça em cancelar a gente. A gente cancelou o cancelamento, porque a gente não deita, né? E é essa mensagem que fica. Sempre vai ter alguém que discorde de você, sempre vai ter alguém que não vai querer te ver subir. Então, quando você já sabe disso, fala, ok, então segue a vida. E é isso que a gente faz. A gente segue sabendo que a gente não agrada todo mundo, mas sabendo que não é a opinião alheia que vai determinar quem nós somos. Então, a gente se conectou ali, no Música Boa. A gente já tinha uma conexão antes, mas ali foi mais profundo. E aí, eu pedi pra ela me ensinar a coreografia de Mamacita, aí a gente dançou. Ah, que teve aquele vídeo. Aí a galera, ah, é Mamacita, cantando Mamacita, nananã. Aí ela me chamou pro remix. Perfeito, né? E pra mim foi uma surpresa, assim, né? Porque eu achei interessante ela cantar essa música. As pessoas ficarem falando, ah, parece que é pra Carol. Mas é que é a verdade, vou contar uma curiosidade aqui. Sabe de onde que veio Mamacita? Eu namorei um chileno, há muitos anos atrás. E ele me chamava de Mamacita. Então, na minha música Tombeia, eu falo, Mamacita fala, vagabundo senta. Porque ele falou isso pra mim. Ele que falava isso. Ele falava, fala, enquanto Mamacita fala, vagabundo senta. E aí, eu botei isso na minha música. E a Luísa também já se envolveu com um cara, acho que mexicano, não lembro, que também chamava ela de Mamacita. Por isso ela fez essa música e essa música... Que gente é esse que é um complexo de édipo, Gigi. Eu não acho. O Freud explica. O Freud explica. É um tal de Mamacita pra cá, Mamacita pra lá. Aí ela lançou essa música com o Xamã e carinhosamente me convidou. Demais, cara. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi que você fala, tu vai prestar atenção que você fala rindo até, né? Você levou de boa sempre ou é uma coisa que você trabalhou e hoje você ri? Eu trabalhei e hoje eu dou risada. Hoje eu consigo rir de mim mesma. Porque eu percebo, eu tava prestando atenção aqui, eu tava até... Porque eu falei, se você fala rindo, ah, cancelada. Eu falei, gente, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu passei quatro meses e meio chorando todos os dias sem parar, sem parar, sem parar. E sete meses sem sair de casa. Nem pra jogar o lixo e ver se tava chovendo. Eu não botava a cara pra fora. Eu falava bem baixinho dentro da minha própria casa. Por sete meses. Com síndrome do pânico. Vários probleminhas. Você não tava sozinha? Não, tinha. Minha mãe não me deixava sozinha. Teve toda uma equipe ali. Porque na época eu tive pensamentos suicidas, né? Então, aí teve todo um tratamento. E o riso também é uma forma de esconder, né? Muitas vezes. Esconder uma... Eu sou uma pessoa risonha. Eu venho de uma família muito risonha. Eu sou neta de baiana. E aí, assim, a minha família sempre foi muito risonha. E até na hora da tristeza, o riso, ele vem. Só que, de repente, ele não vinha mais. E aí, minha família começou. Carol, volta. Volta. E eu não conseguia voltar. Eu só queria ir embora. Era uma vontade de ir embora. E aí, eu fui analisando na terapia, né? Mas por que eu quero ir embora? Vergonha. Remorso. Autopiedade. Raiva de mim mesma. Aí, eu fui dissolvendo tudo isso. E fui entendendo que o ódio coletivo, ele fala mais sobre as pessoas do que sobre a gente, né? E aí, eu vi que mais do que eu precisava de ajuda, as pessoas que me atacavam estavam precisando também. Então, eu acabei tendo por elas o que elas não tiveram por mim. Que é pitadas de compaixão, assim. Empatia. Eu falava, pô, às vezes, vai que eu ativei um gatilho nessas pessoas com a minha participação no reality que nem eu faço ideia. Assim como a casa ativou gatilhos em mim, que nem eu fazia ideia de que ia ficar daquela forma. Mas eu não deixei, eu não mergulhei naquela mentira, né? Que acaba sendo uma, não é uma verdade. Você não pode, ninguém deve ser reduzido a um... Fragmento. Fragmento. Quem nunca teve um momentinho idiota, sabe? Porque é assim que eu me vejo, assim. Eu me vi tendo momentos idiotas, assim. Consigo falar com total tranquilidade, hoje, sem raiva de mim mesma, que eu fui babaca. Entendeu? Teve situações ali que eu falo, não. Eu realmente não agiria dessa forma em sã consciência. Então, é óbvio que eu não estava na minha plena consciência para agir daquela forma. Mas eu também entendo as pessoas que se sentem confortáveis em acreditar que eu sou uma pessoa podre. Porque para elas é mais confortável. Porque isso diz muito sobre os fragmentos delas. Se uma pessoa não é capaz de acreditar que quem erra possa melhorar, aí ela está dizendo muito sobre ela também. Ela não acredita em si, né? Você acha que o evento ali, quando você disse que a terapia te ajudou e tudo mais, você acha que foi sobre aquele momento? Ou você acha que já aquilo tem resquícios de coisa para trás? É, tem coisas que eram do momento ali, que a casa cutuca. E coisinhas do passado. Coisonas do passado. Que afloraram mais. Que afloraram, que eu achava que estava adormecida, mas não estavam. E hoje eu consigo... Feridas, né? É, muitas feridas. Não curadas. Muitas. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu não vejo graça na vida. Eu não sinto tesão se eu não tiver trabalho. Não tenho vontade de viver se eu não tiver trabalho. Eu sou capricorniana. Então, eu não consigo. Eu já ia perguntar mesmo. Capricórnio, ascendente em Ares, Lua em Virgem, Vênus em Escorpião. Que isso, cara. Ela é uma mistura louca. E o mundo que você cuide. Alô, alô, Brasil. Vai se tratar garota. Entendeu? Eu sou assim. Só que chega um momento e me bota dentro de uma casa onde eu não consigo nem ser eu. É óbvio que eu vou surtar. Mas isso sou eu. Não que a maneira que eu fico é que todo mundo vai ficar. Cada um tem um jeito. Não tem como falar. Ah, mas eu lá, eu ia fazer assim. Não dá pra saber. Entendeu? E não que seja culpa dos outros também. Não. E hoje já o achismo alheio e o ódio alheio não me afetam mesmo. E não é por uma questão de soberba ou narcisismo. Como muitas pessoas, até preconceituosas, preferem achar, né? Não. Essa menina, essa mulher, essa preta é soberba. Mas não é. É uma coisa que a gente aprende na terapia. Entendeu? É só me imaginar com uma pele branca que você vai ver que a soberba some na hora, né? Aí eu viro uma mulher poderosa. Confiante. Essa pele bonita. Uma pele linda, marrom dessa. Mas sabe que você falou isso agora? De verdade, eu lembrei uma coisa que eu vi ontem. Que o cara tava falando assim. Deixa eu lembrar exatamente o que ele falou. Que ele falou assim, quando a gente fala de empatia, de... Ele falou assim, tem muita gente que acredita que a empatia é você se colocar no lugar do outro. Não é. Ele falou que quando você se coloca no lugar do outro, você se imagina naquela situação. Então, eu naquela situação, como reagiria? Não é isso empatia. Empatia é o outro, com a vivência que o outro tem e o olhar que ele tem. E com, enfim, com as experiências dele e o olhar dele. Como ele conseguiu e pode reagir naquele momento. Porque senão você leva o teu olhar. Daí não adiantou nada. Não, não adiantou nada. É igual quando a pessoa fala assim, ah, mas eu no teu lugar faria tal coisa, tá? E daí... Porque é você, né? Porque é você. Tem que ter uma compaixão, assim. Tem gente que fala pra mim, ah, eu não teria compaixão ou empatia por pessoas que desejaram a minha morte. Eu tenho, porque assim, que triste. Sabe? Você fala, que triste. Eu não sei o que essa pessoa vive. Você saber que você... Você entender que você não sabe o que a outra pessoa passou, já é uma pontinha de empatia. Você fala, porra, eu não sei o que ela passou. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar meus haters, entendeu? Eles querem me julgar, tá bom. Se eles se sentem felizes assim, ok. Mas eles não dormem comigo. Eu não tomo café com eles. Eles não bancam minhas contas. Eles não me fazem... Não acalmam o meu coração quando eu preciso. Então, por que eu vou dar importância pra essas pessoas? Por que a gente dá tanta importância pro negativo? É a mesma coisa quando fala assim, ah, eu vou entrar num reality. Eu não quero ser uma caroa com cá. Porra, mas... Você não pode pensar assim, pô, vou ser uma fulana de tal. Vou ser um fulano de tal. Pensa, foca em quem acertou. Foca em quem dá certo. Porque o foco tá sempre em quem? No negativo. Né? Então, assim, eu falo, que pena. Que dó, né? É uma pessoa que você citou agora há pouco, que não deitou pra internet na época que aconteceu, foi a Glória Groove. É. Ela te defendeu, cara. Sim. Ela falou, não vou chutar cachorro morto. Ela falou, não vou. Seguiu o efeito manada. Vocês estão cobrando um posicionamento meu? Não vou. É minha amiga. Ponto final. Conheço quem ela é. Não foi mais ou menos isso? Sim, ela me conhece. As pessoas que realmente me conhecem ficaram ali. Tiveram os que já me conhecem e preferiram seguir o efeito manada. Mas eu julgo eles? Não os julgo. Porque é uma questão de falta de personalidade forte. Né? As pessoas são carentes. As pessoas têm uma dificuldade de aceitação. Então, assim, eu serei aceito se eu seguir o efeito manada. Todos estão usando amarelo. Vou usar também porque é o certo. Mas é aquilo que você quer mesmo? Por que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a sinceridade? Por que a gente tem que entrar numa televisão e ficar sempre sendo a boazinha? Aí, quando isso acontece, fica todo mundo reclamando. O público gosta do que é real. E aí, quando você chega à figura pública e mostra a sua realidade, o seu fragmento, você é atacado. E aí você tem que entender que essa é a realidade do público. Esse é o público. O público é cruel, é sádico. Eu não tenho como você entrar no reality e falar Ah, não quero ser julgada. Vai ser julgada. Não tem como não lidar com rejeição, com desafeto, sendo figura pública. Se não fosse para lidar com isso, então eu que escolhesse outra profissão. Como foi a evolução? Qual foi a maior mudança na sua saúde mental de lá para cá? Saber lidar com o imediatismo, pensar mais e ter calma. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses dois últimos anos. É tipo... Calma que você diz para não se desesperar ou na reação? Você diz. Em tudo. É calma. Sabe? Ah, está tudo bem. Ah, o menino xingou ali. Ah, está tudo bem. Porque no final das contas, eu aprendi assim. Você, se você dá bola, dá importância para aquilo que não tem, você já está concordando. Quando eu aprendi isso, as coisas aliviaram no meu coração. A pessoa vem e fala, ah, ela é louca. Ah, é, também. Sou também. Ah, tá bom. Ah, mas ela é perturbada. É, também. Tá bom. Tá tudo bem, entendeu? Tá mentindo? Não tá. Porque a hora que eles viram no reality, é uma situação de perturbação. Eu não vou ficar, ai, não, não sou. A negação, ela é a porta para o fundo do poço, assim. Você negar, né, o que é real. É só saber separar. A verdade é que eu tive, todos nós temos crises, cada um da sua maneira. E a mentira é quando as pessoas transformam esse fragmento como se você fosse só aquilo. E não é uma verdade. E eu mergulhei nessa mentira por uns meses, a ponto de querer ir embora, assim. De falar, ai, quero ir embora. Depois eu falei, nossa, mas a galera tá mais transtornada que eu. Quem? Quem com amor no coração vai desejar que o outro morra? Quem com Deus no coração? Porque a gente vê as pessoas falando de Deus, Jesus, e desejando a morte do outro. Falei, ah, não. Eu prefiro... Nesse momento que você disse que você tava, assim, inquieta com você mesmo, o seu sentimento era uma situação de injustiça? Do tipo, eu não sou isso e estão dizendo o que eu sou? É. Ou de acreditar que era? Os dois. Eu me sentia injustiçada e depois chegou uma hora que eu falei, ai, então tá. Então eu sou isso. É, porque a água, a água quando bate na pedra, chega uma hora que fura, né, de tanto bater. Então imagina você ficar falando, falando, falando. É igual, psicologia é muito interessante, porque se você tá num ambiente, numa casa, onde uma criança tá crescendo sempre num ambiente hostil, ela vai ser uma pessoa hostil. No meu caso, eu, uma adulta, fiquei vendo muitas mensagens, muitas mensagens. Na rua eu nunca fui agredida, nunca ouvi xingo na rua, mas até então eu não tinha saído de casa, então eu só tinha as redes sociais. E aí todo dia, todo dia, vendo, 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 chega uma hora que vira um mantra. Aí você fala, ah, é, eu sou isso. Por isso que é importante a oração, a ligação com Deus, que foi o que me segurou. Todo dia eu fazia a minha oração e eu pedia pra me perdoar, sabe? Eu me perdoava, alto perdão, eu me abraçava aí na terapia. Aí eu ouvia da psicóloga, da psiquiatra. Não, você não é isso. Eu tive que ouvir de algumas boas doutoras, assim, porque eu já não tava acreditando nelas, entendeu? Eu falava, não, mas eles estão falando. Ela falou, não, mas eles estão precisando de ajuda, igual você. E aí passou um tempo pra daí hoje em dia as pessoas ficarem, ai, saudade de uma mamacita no reality. Hipocrisia. Isso é hipocrisia, entendeu? Porque eles querem uma mamacita no reality pra fazer aquilo que eles repudiaram? Será que não estão sendo sádicos e até piores do que eu na casa? Aí eu olho, analiso de fora e falo, vão se tratar, garotos. É, eu vi comentários desse tipo. Nossa, a falta de mamacita, que não sei o que, pode entrar agora. Eu consigo entender que tem o lado da espontaneidade, né? Que as pessoas não têm coragem de ter uma opinião formada, uma opinião própria. E eu tenho opinião, eu vou, eu falo. Mas eu aprendi a medir isso. Porque, às vezes, o que pra gente não dói, no outro pode doer. Então, não precisa ser, sabe? Não precisa ser a sessão de sincericídio. Não é legal. A pessoa, ai, é que eu sou sincera. Achar que falar tudo, a verdade, é legal. Não é. Às vezes, pode ser inconveniente, deselegante. Eu aprendi isso. Maldoso. É, soa maldoso. Porque causa mal pra pessoa. Por mais que a gente não tenha intenção. Você vai falar uma coisa. Ai, você é isso, isso e aquilo. Não é legal. Fala, desculpa, eu sou sincero. Não. É, fala, e daí? Que eu sou sincero. Eu brigo comigo mesma. Eu briguei comigo mesma. Eu falava, o que, querida? Você fez isso, isso e isso. Não tá certo. Ai, eu vejo o povo enaltecendo certas situações repugnantes, assim. Ai, eu já não acho legal. Eu entendo os memes. Eu acho engraçado também. O paredão. Todas essas coisas dos memes, eu acho engraçado. Agora, sempre achou ou não? Hã? Sempre achou ou não? Não. Fui achar só depois da terapia. Uma nova mulher? Uma nova mulher. Gente, eu falava. Eu não posso abrir a boca. Tudo que eu falava, virava meme. Eu falei, como é que eu faço? Ai, eu fui medicada nas entrevistas. Eu ficava falando assim, ó. Pra tentar não virar meme. Ai, eu fiz assim, numa entrevista. Porque eu tava toda assim, Deus. Fiz assim, pronto. Virou meme, é. Não tem como, Carol. Ai, eu faço assim, meme. Ai, eu falava pra doutora, eu tenho um remédio. Faz mais, faz mais. A galera tá te cortando já. Ai, eu falava. Ai, eu acho que agora a galera já enjoou. Já não enjoou. Já enjoou, gente. Eu uso minhas próprias figurinhas no WhatsApp. Porque fizeram muitas, né? Não, fizeram tantas. Me mandam tanto. É bom que você tem um monte de gente trabalhando pra você. Você não precisa ter uma equipe pra gerar figurinhas. Exato. Gente, é muito difícil. Mas é umas coisas, eu falo, mas eles veem coisas onde... Ai, fui no Sérgio Grosso nesses dias, fizeram um meme, eu dançando. Gente, eu só tô dançando. Só tô curtindo. Pra que... E como é que foi lá na Altas Horas? Foi muito legal. Foi um programa legal? Foi, foi tranquilo. Foi uma repercussão legal, né? Foi uma repercussão legal. Tava lá curtindo. Mas foi assim, eu falei, não vai ter meme. E teve. Ai, que saco. Resultado, teve meme. Você já consegue ver hoje o lado positivo do que te aconteceu? Sim. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo. Você caiu um tombo, quebrar a perna. Eu já quebrei perna, braço. Você quebra ali, tem um lado positivo. Eu sempre vou enxergar. Então, assim, ah, se eu quebrei aqui a perna, ou quebrei a cara, né? Que foi o meu caso. Quebrei a cara. Eu falo, qual é o lado positivo disso tudo? Eu precisava dar uma... Eu sempre gostei de filosofia, sempre gostei de analisar o comportamento do ser humano. E foi muito legal. Já me perguntaram assim, ah, se fosse pra voltar no tempo, você preferia a vida de antes ou de agora? De agora. Sempre eu vou preferir o agora, o aqui e o agora. É que tem uma coisa que eu tava pensando aqui, você falou agora do Serginho e tudo, de virar meme pra caramba e tal. Eu tava pensando, cara, não tem muitas pessoas que passaram pelo BBB e que tem hoje esse... Tipo assim, essa eterna capacidade do nome virar notícia. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tem muita gente que passou e que o nome não vira notícia. A gente conversou, vou te dar um exemplo, a gente conversou aqui, no primeiro mês do Vendo, a gente conversou com a Geise Arruda, que é amiga minha, ela é maravilhosa, eu amo a Geise. E ela falou que, às vezes, ela recebe mensagem de professores de faculdade, de gente que estuda marketing, que quer conversar com ela, tipo assim, por que cargas d'água? Tudo que tem o nome Geise Arruda dá 50 milhões de cliques. Do nada. Ele falou, às vezes, a gente fica plantando matéria com um monte de gente, tentando emplacar o negócio na mídia, não vai. O dela, apareceu o negócio lá, blum, todo mundo quer ver. Então, de alguma forma, por isso que eu tô falando, o lado positivo de tudo que te aconteceu é que hoje, você fala alguma coisa, você postou alguma coisa, você lançou alguma coisa, de alguma forma o teu nome puxa essa atenção. É polêmico, né, gerou uma polêmica, é igual com a Geise, rolou uma polêmica ali, onde mostra que ela tem uma personalidade forte. Então, mulheres, em geral, assim, né, mulheres que têm personalidade forte, elas são polêmicas, porque foge do padrão, foge do comodismo, da mesmice, e isso causa estranheza e admiração ao mesmo tempo. Então, pessoas acabam, as mesmas pessoas que odeiam, acabam admirando, porque não tem aquela, não tem a leveza de ser pesada, entendeu? Não tem a leveza de não se preocupar com o que os outros vão pensar. E a Geise é isso, o nome dela vem isso, quando você fala o nome dela, já vem automaticamente a leveza de ser o que é. E isso gera um... Mas, no meu caso, teve uma época, assim, que eu ficava mega preocupada, porque isso também te bota em armadilhas, né? Às vezes, você só tá tomando um café, Carol tomou um conhaque, entendeu? Tá correndo no aeroporto, Carol levou, fez arrastão. E aí, é uma imagem, as pessoas acreditam naquilo. Então, se sair uma matéria, Carol mostrou os mamilos na avenida, sem ser no carnaval, as pessoas vão acreditar, mesmo sem eu ter feito isso. Rolou muito isso, né? Rolou muito isso, na época do reality, criaram aspas das minhas falas, coisas que eu nunca falei dentro do reality, e as pessoas saíram acreditando. Criaram aspas mega preconceituosas, as pessoas acreditam até hoje nessas aspas, e não tem o que fazer. Não tem vídeo pra provar, porque não teve esse momento? Não teve esse momento. E aí, eu falava, eu não vou ficar fazendo vídeo desmentindo cada mentira que sai sobre mim, entendeu? Porque aí é você dar munição e gastar energia. Você vai fazer chegar em mais gente, aquela manchete também. Exatamente. E gastar energia. Eu nunca fui de tretar nas redes, eu nunca fiz isso. Nunca peguei um vídeo, a não ser, exceto numa situação de um hotel que o cara... Gringo, ficou assediando a menina na piscina lá, as mulheres que trabalhavam comigo, aí eu fui pra cima mesmo. Porque eu sempre fui muito, assim, justiceira. E aí, esse meu jeito justiceira que me danou também no reality. Porque na tentativa de proteger uma parte, eu acabei ofendendo outra. Então, como que eu protejo as mulheres sem ofender um homem, sem formar uma vítima, entendeu? É isso que fica rodando na minha cabeça. Como que eu vou resolver? Porque desde criança, eu aprendi a ser combatente. Mas sempre. Minha avó apanhava do meu pai horrores. Do meu pai não, desculpa. Do meu vô. Minha avó apanhava muito do meu vô. Então, eu aprendi que se o homem ergue a voz, a gente tem que ser bem contundente pra não levar um soco na cara. Porque era isso que acontecia com ela. Então, eu sempre tive um problema, assim, com machismo. Com homens, principalmente, embriagados, assim. Hoje, eu já paro, analiso. Falo, vou me afastar? Ah, se eu ver um cara sendo babaca com você, eu não consigo me omitir. Eu não consigo. Ah, querido, vamos orar. Entendeu? Eu já vou falar. Cara, você tá muito louco. É o seguinte, calha a sua boca. Mas como não ser assim? Porque daí, quem vê de fora só eu atacando o cara, na tentativa de te proteger, vai falar, olha como ela foi escrota com ele. E aí, é a força da tal, da compaixão, da empatia. Por que o cara tá te tratando assim? Como usar... Quais palavras a gente usa com um agressor, sem transformar ele numa vítima? Porque a gente vive num país que é assim. Principalmente nós, mulheres. Toda vez que a gente vai tentar se defender, se a gente não usar a palavra certa, não usar a energia certa, a gente acaba virando agressora. Entendeu? Pra depois, quando a gente tá quase querendo morrer, falarem, não, mas até que você tava certa em certo ponto. Então, como a gente faz isso? Porque a mulher é vítima do machismo, mas o cara também é um... Por tá agindo daquela forma, também é um... Acaba sendo vítima de um sistema que fez ele ser daquele jeito. Então, existe maneiras menos agressivas de combater. Isso eu aprendi. Tá aprendendo. Tô aprendendo e eu acho interessante a gente falar sobre isso, sabe? Porque senão virou uma guerra. Não é legal. Nunca foi legal a guerra de homens contra mulheres. Sempre um lado vai sair ferido. E o interessante é que ninguém saia ferido, né? E como que você levou esse entendimento pra sua carreira musical? Porque você sempre foi de compor suas próprias músicas, né? Sim. Como colocar essa parte da história que aconteceu sem que fique parecendo que você venceu aquilo que você... Como que você fez isso? Ah, sempre eu falo assim, ó. Dois ingredientes. Verdade e humildade. Falta humildade, às vezes, na gente, em todo mundo. Às vezes, sobra demais. A generosidade também, ela pode afundar a gente. A falta dela pode também afundar. Então, é bom ter o equilíbrio. Eu dou uma equilibrada. Na hora de compor meu novo álbum, Urucum, quando eu saí do reality, eu ficava assim, ah, eu não quero mais cantar desse jeito. Eu não quero mais falar assim. E aí, o produtor, o RDD, ele dizia, não, é sério. Mas você é isso. Você nasceu pra falar, pra brigar. Porque tem canções minhas que eu tô, obviamente, brigando com o machismo e com o preconceito. E as pessoas gostam de... É um discurso. Distorcer, né? Olha, aqui ela disse que chuta tudo na música e quebra tudo. Licença poética, né? É óbvio. É óbvio que com machismo, preconceito, a gente tem que dar um jeito. Mulher não é ouvida, a gente grita. Se a gente não é respeitada, a gente vai reagir. Cada ação gera uma reação. As minhas músicas, elas são reações de ações que eu já vivi ao longo da minha vida. Eu sou de Curitiba. Não é fácil ser mulher preta de Curitiba. Só quem tá lá sabe o que eu tô falando. Não é nada fácil. E eu aprendi que, pra ser respeitada, tinha que ser mais assim. Então, vamos falar um pouco da sua infância, da sua história, da sua criação. Você é de Curitiba, você já cantava desde pequena? Já. Você já era artista? Já. Como é que era a estrutura familiar? A minha estrutura familiar era boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Meu pai era alcoólatra. E eu convivia com aquela bipolaridade de clima, né? Então, minha mãe sempre maravilhosa, sempre ali. Meu pai também era maravilhoso. Mas ele tinha essa doença do alcoolismo que me fazia ficar um pouco desconfortável. Muito. Então, às vezes, eu mentia no colégio que meu pai tava em algum trabalho, alguma coisa assim. E, muitas vezes, ele tava em condições horríveis, assim, né? De bêbado. Então, quando a professora... No colégio, quando a professora falava Hoje, vamos fazer aula, trabalho de casa, na casinha do colega. Eu tinha pavor. Eu falava, não quero ninguém ainda na minha casa. Eles vão ver como tá o meu pai. E aí, eu tinha vergonha. Eu sentia vergonha e orgulho dele. E eu não sabia que eu era pobre, né? Eu fui perguntar pra minha mãe um dia, Mãe, o que é pobre? A gente é pobre? Ela falou, não, a gente é pobre. Eu falei, eu não quero ser pobre. Ela falou, não, mas a gente é. Mas eu como que é ser pobre? O que é pobre? É feio ser pobre? Eu não quero ser pobre preta. E aí, ela foi me explicando, me ensinando. Você escutou na escola? Eu escutava no colégio. Eles faziam piadinhas. Aí, tinha algumas pessoas que achavam que eu não era pobre pelo fato de ser uma preta arrumada. Porque, pra eles, era comum gente preta ser desarrumada. Arrumada, quando tá arrumada é patricinha. Já fui chamada patricinha, favelada. Tinha uma dualidade, assim, no tratamento. Com professores também. Então, tinha professores que tinham dó de mim, muita pena, pelo quadro familiar. E tinha uns que tinham asco. Você era a única aluna preta da sala? Às vezes. Porque muitas desistiam de estudar. Mas eram poucas negras. E olha que eu sou da periferia. E eu ficava pensando, por que tem poucas meninas pretas? Depois que você foi fazer essa análise? Eu fazia lá, assim, no colégio. Eu perguntava pra minha mãe por que tem poucas, assim. E elas não queriam ser minhas amigas. Existia uma rivalidade entre as negras, assim. Uma competição, né? Em que grupo você se encaixava da escola, assim? Ah, eu tava sempre andando com os que eram rejeitados. Então, eu tinha uma amiga que não tinha um dedão da mão. Então, na hora de brincar de adoleta, ela não conseguia virar a mãozinha, assim. Porque ali que eu aprendi, né? Que a gente só consegue fazer esse movimento graças a esse dedão aqui. Que tem o tendão, sei lá o quê. E então, ela fazia assim. E eu sempre andava com essas pessoas que tinham alguma coisa que era considerado fora do padrão. E eu fazia questão. E eu gostava também de andar com os nerds. Eu amo nerds. O meu sonho era ser nerds. Eu amo nerds. Amo, amo. Eu sempre ia lá, ficava bem amiguinha deles. Aí tinha uns... Queria casar com nerds. Queria casar com nerds, gente. Se bem que eu nunca vou casar, né? Eu não me vejo casada. É mesmo? Ai, gente, eu nunca... Quem que inventou o casamento? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá na... Vamos falar de casamento depois. Vamos chegar lá. Eu sempre andava com essa galera, assim. Por quê? Então, eram gordinhos, gays que não se assumiam. A menina que tinha ouvido com um problema podre. A outra que era abandonada. Eu fiquei sempre com essa galera. Que eu me identificava com eles. E eles eram bem legais. E você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Um irmão. Mais novo. Um ano e meio mais novo. E como é que era a sua relação com o seu irmão? Muito legal. Meu irmão é maravilhoso. E eu sinto muita falta dele. Porque ele trabalhava comigo. Ai, melhor pessoa. Mas aí, ele foi viver a vida dele, né? Lógico. E eu não posso ser abusiva e falar. Fique aqui com a mamaceta. Porque eu queria ele só pra mim. Meu irmão é muito legal. Muito querido. Muito atencioso. Doce. E verdadeiro também, sabe? Direto. Virginiano. Ele trabalha com o que hoje? Ele é DJ. E trabalha com... Como que chama? É serigrafia. Ele faz tudo o que dá na mão dele pra fazer. Ele é filmmaker. Faz tudo, menina. Mas é comigo. Ele tava de produção. Mas ele se dedica a ser DJ hoje em dia. Que legal. E tá fazendo evento por aí. Tá fazendo evento. Mora em Curitiba. Tá casadinho com a minha cunhada Cissa. Já tem um tempo. Que legal, cara. E quando vocês eram pequenos, vocês não brigavam muito? Brigavam. Eu ok. Muito. A minha mãe disse que quando ele era pequeno, eu subia... Eu tinha uns dois anos, acho. Ela disse que eu me trepava no berço e falava pra ele, Fita, teto. Gente, eu já era... Fita, teto, fita, teto. Porque ele tava chorando. Mas eu amava. Ah, fita, teto. Fica quieto. É de fica quieto. E aí eu falava pra ele, brinca comigo de Barbie, depois eu brinco com você de carrinho. Aí ele brincava, brincava. Bom, vamos ficar bem. Só eu vou beber? Pô, a gente tá no cafezinho na água aqui, por enquanto. Não, mas tá tudo tranquilo. Bom proveito. Vocês querem? Não? Quer, Davi? Vocês não querem? Não quer tomar uma bebidinha? Não quer, Davi? Ai, eu amo. Em que momento que você quis cantar, que você quis dançar, que você começou a escrever? Ai, desde criança. Desde, acho que cinco anos, quando aprendi a escrever. Assim, eu já escrevia musiquinha de amor pro meu pai, que eu amava muito o meu pai. E aí, eu escrevia musiquinha pra ele e também pros nerds. Gente, que abusiva. Maior foi dos nerds. Eu ficava, escrevia musiquinha de amor pra eles e eles choravam. Professora, a Carol aqui, ó. E eu, você vai ser meu namorado. Ai, gente. Ai, mal bebi, já tô contando coisas. Já tô contando coisas que podem me prejudicar. A composição da Carol. Vai namorar comigo. Sim! Ela que canetou essa. Nossa, mas eu nem... Sabe que eu não... Acho que eu não gosto de namorar. Eu acho que eu gosto e não gosto. Não quer namorar? Não quer casar? Fala por que sim e por que não. Ônus e bônus do namoro. Ônus e bônus do namoro. No meu ponto de vista. O bom do namoro é que você tem alguém ali, um chameguinho. É gostoso. O ruim é que você tem alguém. É igual São Paulo. O bom e o ruim de São Paulo. O bom de São Paulo é porque tem muita gente. E o ruim de São Paulo é que tem muita gente. Isso. Porque tem muita gente em São Paulo, tudo acontece em São Paulo. Então, tem todo tipo de peça teatral, todo tipo de coisa acontece. Tem loja de tudo, tem curso de tudo. Por quê? Porque tem demanda. Tem muita gente. Agora, o ruim... Tem muita gente. É que as pessoas têm carros. Muitos carros. É, eu fico um pouco claustrofóbica. Mas eu amo. Mas eu amo também. Eu amo, não saio de jeito nenhum daqui. Eu também. Eu amo São Paulo. Eu amo Curitiba. Vocês já foram pra Curitiba? Eu amo Curitiba. Eu ainda não fui, acredita? Nossa, é uma delícia. Eu falo que é um dos poucos lugares que eu viajo pra fazer show e que eu faço questão de estender um, dois dias pra passear, pra ir no Parque Tanguá. Eu amo o Parque Tanguá. Olha lá. Amo. E aí, vou fazer o rolê todo. Gosto de ir. Aquele do ônibus. Nossa, que eu amo que fica naquele ônibus que passa na cidade toda. Nossa. Eu sou muito turistona, Curitiba. Eu nunca andei nesse ônibus. E é uma delícia, tá? E agora mudaram. É lá que é a mini cidade, não? É o quê? A mini cidade não é lá não. Não, Gramado. Ah, tá. Gramado. Gramado é lindo. Mas esse ônibus de Curitiba, eles fizeram como tem em Londres mesmo, que tem aquele ônibus de dois andares e de cima, se o tempo estiver bom, claro. Curitiba é europeia, né? Cara, e é uma delícia. E tem os pontos, acho que são nove pontos. Me corrija, galera do chat aí de Curitiba, se eu estiver enganado. Acho que são nove? Não, mais? Mais? Mais pontos. Mais pontos, com certeza. Eu como uma boa curitibana. Porque aí eu sei que antes você comprava o ingresso e podia descer em quatro paradas. Você podia. Agora é o dia. Você compra e vale o dia. Então, se você fizer a louca e descer em todas as paradas, meia hora, cada uma, ema, ema. Mas antes você podia... E eu ficava louca, porque eu ficava assim, tá, tem os que eu gosto sempre de ir, mas eu sempre tentava inovar um ou dois, pra não ficar repetindo, porque eu queria sempre ir nos mesmos que eu gostava. Então, tem o Jardim Botânico, que é lindo. Ó, ópera de arame, eu amo tanto. Cara, é um lugar tão lindo. Nossa, ópera de arame, eu amo. Eu me apresentei no ópera de arame, que eu fazia... Eu fiz balé contemporâneo. Ah, você dançou pra balé? É, pra daí e pra música. Por isso que eu amo palco. O Mon Performance. O Museu do Olho, né? Tudo! O Museu do Olho é tudo. O Carnê Maier é maravilhoso. Teatro Guaíra. É lindo também. Teatro Paiol. Me apresentei nesses lugares. Você tá morando pra cá agora ou você ainda mora? E pra cá tem, acho que, desde 2017. Aham. É, tem uns anos já. Seis anos. É, eu moro em Pinheiros. É uma boa região. É. Lembra um pouco Curitiba. Alguém que veio aqui, alguém que veio aqui essa semana passada, falou assim que a configuração de Curitiba não é tão diferente de São Paulo. Também tem muita gente e também acontece muita coisa. Limpo. É mais limpo. É. É mais limpo e as pessoas são mais silenciosas. Ah, tá. É como se eu estivesse na Europa mesmo. Você sabe que eu sou de Sorocaba, né? E Sorocaba tem uma ligação muito forte com o Paraná todo, em especial Curitiba, mas tem, eu dei aula em Sorocaba e o tempo todo era criança, indo e voltando, Maringá, Londrina, Sorocaba, Maringá, Curitiba, Sorocaba, sempre. Tem uma ligação muito forte ali. E em Sorocaba tem um mini Jardim Botânico, igualzinho, assim, mini, mas igualzinho, o mesmo formato fizeram e toda a frota de ônibus em Sorocaba, ela foi, como fala quando você projetada? Inspirada. Ah, sim. De Curitiba, aí tem os terminais, funciona com aquela fichinha que tinha, agora não é mais, né? Agora não é mais. Mas aquele passezinho que tinha, e foi inspirada lá. Sorocaba é Curitiba dentro de São Paulo, então. E é legal que tem os tubos, né? Então, quando tá chovendo, você fica no ponto de ônibus, você tá dentro de um tubo. Sim, sim. O tubo de vidro, né? É. Você fica ali, não tem metrô. Mas os ônibus são inspirados em metrô, tanto que eles têm. É o minhocão que a gente chama, ou bi-articulado, que são ônibus compridos com sanfona, mas tem aqui em São Paulo também, né? Tem, tem. É, aqui tem. Mas eu acho, São Paulo não é tão parecido com o... É um pouco em algumas coisas, assim. O clima, por exemplo, o clima é meio parecido. Mas aqui é muita, muita coisa, muita gente, muito... Muito estímulo. Sim. Muito estímulo, mas eu acho que é porque tem gente de todo o Brasil aqui em São Paulo. É. Lá em Curitiba é mais... É. Lá, eles achavam que eu era da Bahia ou do Rio, em Curitiba. Os próprios curitibanos, que eu chegava no... Oi, bom dia! Eles, nossa, você é carioca? Nossa, você é baiana? E eu falava, sou. Sou. Sou, sou. São mais fechados. Curitiba não é mais fechado. Eu, apesar de ser, assim, mais, né, extrovertida, eu tenho um lado mais, assim... Eu acho que eu tenho um lado antissocial também, às vezes, sabe? Tenho momentos de antissocialismo, momentos que eu quero ficar quieta. Essa coisa de bater na porta do vizinho, não gosto. Não sei se é minha criação, mas eu não... Eu acho, assim, um absurdo, sabe? Você incomodar um vizinho. Oi, empresta o açúcar. Porque eu acho um absurdo. Ela pode dar palestra já. Acho absurdo. Nem vou falar porque vai que tá assistindo. Acho cafona você incomodar a paz do outro. Também. Eu acho cafona. Querem me cancelar? Quem tá vendo, pode cancelar. Porque, assim, eu acho que você tem que ter um respeito ali pelo outro. Não falar tão alto. Não grita. Assim, quer mandar uma mensagem? Manda. Tá precisando de alguma coisa? Manda uma mensagem. Gente, eu me preocupo com os vizinhos, assim, ó. Eu não coloco música alta. Eu tenho um estúdio na minha casa que, se eu quiser ouvir música alta, eu vou ouvir no meu estúdio. Quer ouvir música alta? O meu filho, ele bota fone. Fofo. Ele tá de fone. Eu boto um fone. Você quer ouvir, quer pirar? Bota um fone. Mas, se o vizinho tá fazendo barulho, eu não reclamo. Eu não fico, ei, vizinho, fala baixo. Eu falo, deixa. Ele tá feliz. Por que que eu vou me incomodar com o vizinho que tá fazendo barulho? Esse barulho já vai parar. Eu sou assim. Então, nos prédios que eu morei, as pessoas quando falavam, ah, eu vou me mudar, é sério, você não incomoda. Eu não incomodo, por incrível que pareça. Porque o povo acha que eu saio tombando por aí, mas eu não incomodo, eu fico quieta. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu tô nervosa, quero falar, por que não sei o que a vida? Entendeu? Às vezes me dá, na TPM, opa, todo mês me dá um negócio. Por que? Por que que a vida é assim, mãe? Por que não sei o que? Aí eu falo alto. E aí, os vizinhos escutam, eu não ligo se eles estão ouvindo, porque eu acho que é natural você, por que que eu vou esconder? Por que que eu vou esconder? Ou então, quando eu tava brigando com o meu namorado, eu não sou palhaça, você tá achando, tá achando que eu nasci pra isso? Tá pra nascer, macho, que vai, não sei o que, sabe? Um problema, assim, um momento de TPM. Aí eu falava, ó, outro dia teve vizinho que fez, errou! Aí eu já saí pra, eu acho divertido, aí já ia pra falar, errou o que é? Então se meta! Entendeu? E é isso, tem aquele momento que você não incomoda o vizinho, mas tem uns momentos que você não tem como não incomodar. Vai que esse meu momento de explosão da TPM, de falar alto, interfere lá na paz do vizinho? Eu espero que ele entenda que é o meu momento de 15 minutos e já vai passar. Assim como eu vou entender, quando tá lá na cama gemendo, nheque, 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 entendeu? Porque eu já, o que que eu faço? Eu boto um fone, eu vou botar um fone, já vai passar, eles já vão parar de nheque, nheque, entendeu? Tá tudo bem, não precisa. A minha mãe ficava, ai, porque esse barulho, você tá ouvindo? Eu não, a minha mãe pegava o cabo de vassoura e tum, 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 no vizinho de cima. E eu ficava assim. Até porque se o surto dura 15 minutos, o nheque, nheque não passa de quatro, então... Exato. Tá tudo bem. Sabe, tipo, tá tudo bem. Eu vi um vídeo outro dia tão maravilhoso, que era a menina fazendo prancha, ela tava fazendo prancha assim, o marido do lado, aí ela, amor, preciso te pedir desculpa. Aí, por quê? Dela, quatro minutos é tempo pra caralho. Meu Deus. Olha, é por isso que eu não namoro aquelas. Não, eu tô brincando. Não, mas eu acho um saco a relação. Você tá sem paciência pra... Ah, eu acho que eu nunca tive muito. É mesmo? Eu não tenho. Não é um saco? Vamos falar a verdade. A gente se bota numa situação, aí eu acho que é assim, ó, a gente confunde carência, porque às vezes é uma carência. A gente tá numa carência, né? De falta de auto-amor, aí você se envolve com uma pessoa, é um negócio relâmpago que te dá. Aí você tá aqui com a pessoa, daqui a pouco você não quer, não quer ver todo dia. Eu já tive namorado que eu falei, eu não quero te ver hoje. É maldoso? Não é. É só uma sinceridade, uma realidade. Eu não tô afim de te ver hoje. Isso não quer dizer que eu não gosto da pessoa. Quer dizer que eu preciso ficar mais tempo comigo mesma. É, eu não acho um saco, não. Mas eu acredito que a gente tem que respeitar esses momentos, entendeu? É. Se a pessoa fala pra mim, cara, hoje eu não quero te ver, tá bom. Beleza. Que bom, tá tudo bem, que bom. Ah, comigo que bom nada, tá? Quer o quê? Tem que querer. Qual é o seu signo? Sou leonina. Mas eu, assim, eu lido bem, mas eu tô solteira, eu acho, assim, eu tenho uma dificuldade, na verdade, com a pessoa que não lida bem com o meu trabalho. Porque hoje, pra mim, o meu trabalho, depois de tanto tempo, é dando frutos e dando resultado. Então, eu tô no momento de me dedicar pra isso. Tá certo. Se eu percebo que a pessoa não tá entendendo, e eu não tô nem falando do tipo, ah, mas eu só trabalho. Não. Tem os momentos também. Mas a hora que é trabalho, é trabalho. Então, se a pessoa não entende, por exemplo, porque tem coisa do nosso trabalho, que uma pessoa que tem um emprego mais comum, vamos chamar assim, não entende. Por exemplo, às vezes, você ir numa festinha, é trabalho. Ah, como não? É, porque você vai encontrar. Pra gente, quem não é visto, não é lembrado. Muitos trabalhos acontecem e são combinados na festinha. Sim, sim. Porque eu lembro que quando eu comecei na comédia, eu vinha pra São Paulo e muitos shows, eu era chamada no post-show. Tipo, todo mundo saiu do show, tá na padaria tomando um café, ao chegar uma mensagem, fulano não vai amanhã. Ah, você pode? Posso. É isso. Por quê? Porque quem tá do lado, você vai imediatamente lembrar. Então, muitas coisas, sim, são fechadas lá numa rodinha do petisco. É. E aí, tem muita gente que... Mas como que? Isso não é trabalho. Ah, eu não aguento. Acabou o show, é casa. Não, não... Só de questionar isso já é muito chato. Aí já me dá preguiça. Então, assim, o meu problema não é estar com alguém. Se eu tô com a pessoa, eu quero a pessoa perto, eu quero. Vai comigo pra festinha, vai comigo, tá tudo certo. Mas se a pessoa não é, aí já falar, então tá. Eu acho que eu peguei preguiça de namorar pelo fato disso, de namorar pessoas que não entendem... Você sempre namorou pessoas de outra área? Meu lifestyle. É. Eu nunca namorei artista. Deve ser isso, pode ser. Pode ser isso. E olha que eu ainda tomo o cuidado, sempre fui, de tipo assim, se eu estou, vamos supor, vou falar qualquer profissão aleatória aqui, mas dentista. Um dentista, um, sei lá, um engenheiro, um... Alguém que tem uma profissão que não é artística, assim, de viagem e tal. Eu sei que pra aquela pessoa, muitas das coisas que a gente vive são anormais. Eu entendo. Então eu tenho o cuidado, sempre tive, de tipo assim, ó, cheguei no show, saí do show. Eu também. Estou no hotel, já cheguei. Ó, tô aqui. E não é que a pessoa pediu. Não, mas então, você não é a pessoa que pediu, eu faço questão. Eu também, não. A gente faz porque a gente respeita. Isso, porque eu quero mostrar. Se coloca no lugar do outro. Exato. Que não tem porque se preocupar. Que é trabalho, não tem. Eu também, se eu estivesse namorando, eu já ia ter feito vocês falar pro boy. Oi. Oi, tamo aqui. É isso. Sabe? Só que chega uma hora que começa a me enjoar. Entendi. Eu falo, porra, mas... Aí, uma coisa que me irrita é quando eu pergunto assim, já almoçou? Não, sério. Já almoçou? Eu olho no começo da relação, eu, sim, almocei. O que você comeu? Aí, eu, eu comi uma salada. Aí, passa uns três meses, eu já assim, já almoçou? Aí, eu, não. Eu já tô assim. Eu acho que você tá sem paciência mesmo. É, você tá sem paciência. Você tá sem paciência. Eu não tenho paciência. Porque esses detalhes são, tipo, legais, sabe? Você tá sem paciência. É, é. Eu não entro. É que depende. Você gosta da pessoa. Isso que minha mãe fala. Então, eu não gosto. Exato. Ah, eu não gosto. Porque a pessoa que eu gosto, ela pode me perguntar assim, quantos fios de cabelo caiu hoje no banho? Eu vou lá contar. Eu vou lá contar. Sério. Agora, se é a pessoa que eu não gosto, se ela falar assim, melhorou da gripe, eu falo, não é da tua conta. Se a pessoa fala, deu certo a tua mudança? Cacá, cacá. Mandaram pra, mandaram pra que eles, tipo assim, fez não sei o que, o que que era? Da mudança, deu certo a mudança, cacá, cacá, deu, cacá, 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 cacá o quê? É, cacá, cacá por quê? O que que é engraçado na minha mudança? Ai, que saco. É isso? Porque ela tava sem paciência. É, porque se é a pessoa que eu gosto, se deu certo na mudança, eu vou falar, ai, que fofo, tá me preocupando. Nossa, então eu nunca gostei de ninguém. Parando pra análise, né? Autoanálise. Não, eu tenho o meu momento. A minha mãe disse que eu sou assim. Eu me empolgo, me apaixono, mergulho, descarto. E aí eu falo isso pra todos, quando a gente se envolve, eu já falo, olha, eu sou meio estranha. E aí, quanto mais eu falo, eu sou estranha, parece que eles gostam, porque eu falo, olha, eu sou estranha, hein? Me empolgo, me apaixono, mergulho, descarto. Eu vou te descartar. Eu falo. A última pessoa que eu fiquei, eu falei isso. Mas parece que não entendeu. Querido, eu te descartei. Querido, eu te descartei. semana, trocando uma ideia com você, depois eu vou enjoar e aí você vai saber que eu não quero mais. Você avisa. Eu aviso. Eu falo, ó. Eu falo, oi, não estou me sentindo confortável, não tô com cabeça pra isso. Tudo de bom. Eu sou querida, hein? Porque se eu fosse mamar mesmo, eu ia ficar pisando. Não piso, eu falo de boa. Agora, se a pessoa tem o ego inflado, tem ali um transtorno de narcisismo, aí ela vai olhar pra mim e vai falar, vaca. E eu vou fazer, muu. Entendeu? Que eu falo, meu bem. Que os homens têm dificuldade de lidar com mulheres bem-sucedidas ou com mulheres que trabalham pra caramba. E eu dou mais importância. Que não precisam deles, né? É, eu dou muito mais importância pro meu trabalho, pra minha família, que é meu filho, minha mãe, meu irmão, do que pra qualquer boy que apareça na minha vida. Mas qualquer pessoa, entendeu? Pode ser lindo, tudo maravilhoso. Encher o meu saco, eu falo, meu bem, não preciso disso. Não consigo. E eu acho que é quando a gente sofrer por amor, eu acho cafona também. Quem que sofre por amor? Só quem tá com baixa autoestima. Gente, eu sou muito capricorniana. Não sofram por amor, é baixa autoestima. Porque você vai sofrer por alguém que não tá... Gente, não tá batendo frequência, não... Vamos parar de ser mimadas. Não deu, não deu. A última vez que eu sofri por amor, eu tinha 17 anos, eu tô com 37. Não dá pra sofrer por amor. E a paixão é uma doença, né? É cientificamente comprovado. Ah, é? É, tipo um resfriado. Que isso? É tipo, ai, tô doente. Ai, tô apaixonada. Tá doente. É sempre bom quando tá apaixonada, ter alguém de fibra do lado. Quando eu vejo que eu tô apaixonadinha, piradinha, eu já... Mãe, amigas, amigas confiáveis, eu tô bem. Não, você tá fazendo papel de ridícula. Eu fiz papel de ridícula esses tempos. Eu tava namorando, eu fiquei ridícula. Mas eu me deixei ser ridícula. É normal. É gostoso, entendeu? É bom, gente. É bom você ser cafoninha. Ai, que gostoso fazer aqueles posts de cafona de namorado. Depois você vai e apaga. Ai, que bom viver isso. Mas é bom saber que é uma fase. E não ficar... Então, assim, eu nunca vou casar. Se um dia eu for... Se eu achar o amor da minha vida, que eu também não acredito nesse negócio de amor da vida. Não acredito, gente. A pessoa é sensética. Não acredito. Mas se tiver ele na casa dele ou na minha. Eu acredito. Mas eu acho, assim, hoje, eu acho que o amor da vida não é uma pessoa. É uma posição do seu lado. Porque você colocar essa vantagem, você dar essa vantagem para uma pessoa, é muito sério. É muito. Então, assim, eu acredito em amor da vida, mas eu acho que isso é um lugar ao meu lado. A pessoa tem que estar disposta a ser o amor da vida. Porque dizer que é o amor da vida é muito fácil. É muito fácil. Você está agindo com aquela pessoa como amor da sua vida? Você está tratando, respeitando, dando atenção, dando carinho, dando afeto, preocupação, tudo. Porque senão, o título é muito vazio. É. O título é muito vazio, sabe? Eu acho que, assim, está disposto a ocupar esse lugar? Porque esse lugar é sério. Você vem com força e com vontade e com determinação para ocupar esse lugar? É. Então, beleza. É muito sério, né? É, porque é uma relação que é feita, ela é composta por acordos. São acordos, quase que um contrato invisível. Não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer não sei o quê, eu vou fazer. Se, se, se... Eu já fico com preguiça. Já falo, ai, que demanda, entendeu? Porque eu já tenho a minha carreira, minhas coisas, meu filho para educar. E tem que educar, macho. Você tem que educar, você tem que explicar que, olha, não pode tal coisa. Eu sou bissexual, né? Eu nunca namorei homem. É, nunca namorei mulher, na verdade. Mas já me relacionei com mulheres e é muito mais fácil, muito mais... Eu nunca tive treta com mulher. Entendeu? Mas agora, com o homem, é uma coisa que você fica... Aí você tem que ter a compaixão, entender que eles não sabem. Mas aí você tem que também estar disposta a ser professora. E psicóloga, é psicóloga, é mãe. Porque é isso que a maioria dos homens héteros esperam das mulheres. Uma mãe, uma psicóloga, uma professora, uma mamaceta. Aí quando ela fala, senta, vagabundo. Eles... Ela é má. Ela me xingou, fala, ah, vai cagar. Entendeu? É meio que sem massagem. Porque eles já são assim. Eu me relacionei com vários caras que falam bebês. Eu chamava de bebês. Porque era uma situação que falava, não é possível que você não... Que você está falando uma coisa dessa. Já teve cara que ficava assim, ah, eu não entendo por que vocês mulheres têm TPM. Me irrita. Uma coisa que me irrita em vocês mulheres é a menstruação. Eu falei, namore homem. Homem não menstrua. Não é mais fácil ser... Porque achar que a gente é uma coisa, que a gente tem que esconder, é lágrima. Eu gosto de ser transparente. Eu choro na minha TPM, é onde eu mais fico sensível. Eu choro com o vídeo do cachorrinho correndo atrás da bolinha. Eu fico muito emocionada. Então eu choro, eu choro com qualquer coisinha, eu me emociono. A gente fica instável. Fica instável. E como é que a gente vai reprimir um negócio que é natural? Como é que o homem reclama de a gente ficar instável? Três dias no mês, eles ficam 30. Exatamente. Eles estão estáveis o mês inteiro? Pois é. E a gente está lidando. Eu não tenho paciência para esse padrão. Por isso que, para mim, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Mas não de ter um... Como que eu posso dizer? Compromisso eu até tenho. Eu sou uma pessoa monogâmica. Mas também sou flexível. Não tenho essa coisa assim. Uma cobrança, se não pode ter. É, não. Isso de boa. Então, se eu estou aqui com uma pessoa, não me interessa o que ela está fazendo. O que ela está. Ai, fiquei com fulano. Não me interessa. Eu vivo aqui ou agora. A pessoa está aqui comigo aqui ou agora, eu vou viver esse aqui ou agora. Passou da porta para lá, dane-se, entendeu? Relacionamento aberto. Eu acho que é isso na minha cabeça. Voa, querida. Voa. Como diz a Marcia Sensitiva. Voa. Vai com Deus, meu chato. Você não se incomoda? Para de ser doida. Hoje em dia, não. Porque a gente vai aprendendo que cada um tem... Por que a gente tem essa mania de posse sobre o outro? Para que essa posse? Por que querer ser a favorita de alguém? Não faz sentido, entendeu? Ah, não existe essa monogamia dentro da nossa cabeça. Não existe, né? A gente pode estar aqui amando alguém, se bem que quando eu estou amando, que é difícil estar assim, né? Muito assim como a pessoa. Mas quando eu estou ali, eu fico, por ser metódica, eu fico só com aquela pessoa. Mas se eu viajo, vou para algum lugar e tem alguém interessante, eu vou achar aquela pessoa interessante. Eu só não vou sair com ela. Ok. Eu também. Achar interessante é uma coisa. Eu sou mais difícil. Porque eu nem olho. Eu nem olho de verdade. Até minhas amigas me zoam com isso. Eu nem olho. Ah, mas eu também. Você tem dificuldade de... Eu não percebo. Se tiver alguém dando em cima de mim, eu não percebo. Eu também. Se eu estiver apaixonada, o cara está do lado assim... Eu falo, o que é que foi, gente? Alguém que tem que me avisar. É. Alguém que avisa, né? Eu nem percebo de tão cega que eu fico. Mas, assim, eu acho que nesse caso, a fidelidade para mim não é nenhuma obrigação. Eu faço porque eu não conseguiria. É por você. É, eu também. Eu nem conseguiria, entendeu? Então, eu também quero do outro lado. E não é nem por achar que sim ou que não. Não é porque eu ia ficar com nojinho. Não, então. Essa parte do nojo... A quê? Eca! Você pegou outra pessoa. É tipo assim, você pegou outra pessoa. Eu já não fico muito. Agora, para me beijar, né? Eu não beijo muito. Eu não fico muito. É bem difícil, assim. Porque eu tenho um nojinho também. Eu tenho um certo nojinho. E o melhor lugar para você pegar alguém sem ter nojo é dentro de um reality. Porque lá todo mundo faz muitos exames antes de entrar. Então, todo mundo está clean lá dentro. Mas clean. Até de frieira, de micose, tudo. Só que fora, eu já fico assim. Qual é o costume dessa pessoa? Carnaval. Beijar na boca no carnaval? Nunca fiz isso. Vou beijar aqui na boca. Você não sabe onde essa pessoa passou a boca? Mas eu beijei assim. Exatamente. Mas eu fiz um trisalzinho lá em Paris. Está vendo? Pela primeira vez. Primeira e última, acho. Mas era com uma amiga e com um cara... Quando isso? Setembro. Limpos. Ah, foi agora? Foi agora. Esse trisalzinho, tipo... Cheirosos. Durante duas semanas, assim. Não, foi uma noite. Ah, tá. Esse foi o trisalzinho. Trisalzinho, mas assim... Então chama... Não é menagem, né? Que chama. É? Não é trisalzinho. É. Porque o trisal... É um relacionamento. É, o trisal é um relacionamento. Ah, foi um menagem ao Trois. É. Trois. Ainda mais na França, né? Não, é por isso. Falei, não, eu quero inovar. Quero inovar porque, às vezes, eu quero sair da minha própria bolha. É bom a gente dar uma... Entendeu? Aí foi com uma amiga que também pensa que nem eu. Ela tava um ano sem pegar ninguém. Um ano. Eu tava um mês. Fazia um mês que eu tava solteira. Falei, então vamos. Mas foi uma coisa, assim, bem de gente que tem toque. Gente chata. Não foi uma coisa, assim, ai, a loucura total. Mas eu fico um pouco... Eu lembrei. A gente tem uma amiga, Anny Freitas, humorista maravilhosa. Beijo, Anny Freitas. E ela defende, ela espalha a palavra da suruba. Ela gosta de... Ela gosta. Casa de swing. Casa de swing e tal. Ela gosta, é. É, eu tenho uma amiga assim. E eu falo assim porque ela fala abertamente. Então não é um problema eu dizer que ela vai. Ela fala. É, ela gosta de contar. E aí, o nosso grupo, nós três, eu, Arin e a Anny. E a Arin, ela é a doida da limpeza. É a do toque. Ela é a do toque. Olha, eu quero ser amiga dela. Ela é a Monica Geller, que a gente fala, né, de Friends. Que é tudo, assim... Se você vai na casa dela e lava a louça, a louça vai ser levada duas vezes. Porque assim que você for embora, ela lava de novo. Ela é essa pessoa. E aí, muito engraçado, uma vez que a Anny tava contando. E ela falou, gente, é muito engraçado ver as reações conforme a pessoa. Porque ela contando do swing... E a preocupação da Arin era... Mas você senta com a bunda no lugar onde alguém sentou com a bunda? Exato. E a minha preocupação era, e onde guarda a comanda? Por que essa pessoa tá... Meu Deus! Completamente. Eu guardo a comanda, gente. Eu não tenho um bolso. Nossa, quando minha amiga foi numa suruba, ela falou... Ah, eu fui numa suruba, não sei o quê. Eu fiz assim. Eu falei, o cheiro. Porque eu tenho problema com o cheiro. É. Na minha casa, a cada cômodo tem um perfume. Eu gosto de um perfume, gosto de limpar, higienizar. Um difusor de ambiente, né? Um difusorzinho. Hoje eu mostrei lá o... Eu comprei um ventiladorzinho que solta uma aguinha, uma nebulização. Você põe um olhinho, essência. E ele solta junto, assim. E eu comprei pro meu filho levar pra sala de aula, que o ar-condicionado estava estragado. Aí ele mandou a foto. Ele tá usando na mesa dele. Ele usou na mesa. Só que bem hoje, na metade da aula, trocaram a sala aí com o ar-condicionado que tava funcionando. Ele reclamou num dia, no dia seguinte ele já tava com o... E virou uma atração na sala de aula. Um umidificador, assim, né? Ele umidifica o ar. Você pode pôr cubos de gelo com água. Cabe 500 ml. E aí você... Já manda o link. Belo item. Vou mandar o link. E é baratinho. Cento e poucos reais. Caraca, demais. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 17. Nossa, já com 17? Meu Deus. E ele é lindo. Como é que é a cara ao mãe? Conta um pouco desse lado. Ai, eu amo. Você é mãe coruja? Sou. Você é dessa que é mãe amiga, sabe? Que gosta de saber. Muito. Ele te conta as coisas. Muita amiga, conta tudo. Eu conto tudo pra ele também. Conto tudo. É mesmo? Vocês dividem coisa? Divido. Meu melhor amigo, eu conto. O Jorge, hoje eu saí, fiz isso, isso e isso. Jorge, saí com o cara, fiz isso, isso lá em Paris. Eu fiz... Aham, e ele fica, meu Deus. Ele, mamãe... Ele fala, nossa, meu Deus. Daí ele faz... Eu amo a risada dele, que ele faz... E ele é low profile, chique. Ele é low profile? Que fofo. Estou chique. Ele canta? Não, ele foi pra um lado musical? Tá, tá indo. É mesmo? Faz umas produções e canta sozinho. Ainda na minha frente não soltou. A gente tem um estúdio em casa, mas eu estou treinando o meu filhinho. Ele gosta de trap. É, então... É, essa juventude. Já é legal, já dá pra lançar um feat, né? Já. E ele tem uma voz linda, uma voz grave. Jorge com Jota. Ele tem 1,83m. Jorge com Jota? Ele tem um perfil chamado Jorge com Jota. É mesmo? Ele tem uns três perfis no Instagram. Um é low profile, outro é... Todos são low profile. É que um tem muitos seguidores, o outro tem muito, daí o outro tem menos. Entendi. Ele fica no que tem menos. E aí não tem nada, nenhum post. Tem um que tem só uma foto. Você foi mãe solo? Mãe solo. Qual foi a fase mais desafiadora da criação do seu filho, assim? Ai, eu acho que foi conciliar a carreira com a maternidade. Eu me cobrava muito. Eu achava que, estando na estrada, eu seria menos mãe. Aí eu lembrava da Elis Regina. Não, mas ela foi uma mãe. Que estava na estrada. Aí eu ficava assim, Elis Regina, todas as mulheres que são mães ou foram mães e continuaram na estrada. A Beyoncé. Sim. E aí eu fui entendendo que... Mas por que eu me sinto menos mãe de estar na estrada trabalhando e os homens não se sentem menos pai por não estar contribuindo financeiramente ou com a educação? Ou com... Por quê? Por que que eu estou me botando numa posição de ser menos mãe se eu estou exercendo a função a qual eu escolhi e sinto que eu nasci para ser? E enquanto outros homens não se sentem menos pai. Estar num bar bebendo ou... Ou viajando. Viajando, estar na estrada. Por quê? Eles não são cobrados, né? Eles não são cobrados. Ou como o meu avô que largou a família, depois de espancar bastante a minha avó, quando ela reagiu, ele largou dela, foi formar outra família e assim, largou ali os filhos, né? Que tinha. Por que que essa cobrança? Eu entendi que essa cobrança não me pertencia, não vinha de mim, vinha de uma sociedade machista mesmo. E eu sei que é um saco ficar, ah, lá vem esse papo do machista, feminista. Mas imagina que saco que é para a gente ficar toda hora a gente se diminuindo. Por coisas que nem precisa se diminuir. Exato. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou para a estrada. Você estava dando duro, você estava na estrada, vivendo o seu sonho, tipo, vivendo a sua verdade e ainda lutando para ter a grana para criar o seu filho. Exatamente. Que muitas vezes na infância você não teve, por exemplo, você queria dar uma vida melhor para o seu filho. A vida que meu filho leva é uma vida boa e tive o apoio emocional da parte do pai dele, o apoio da parte da avó paterna, mas se não fosse eu, entendeu? E é algo que eu não falo muito para até, como posso dizer, reservar o pai. Olha a posição que nós mulheres a gente se coloca. Se eu fosse falar como eu me sinto, como eu me sinto todos esses anos, sendo mãe solo, eu sei que eu ia acabar ofendendo. Acaba causando uma certa ferida até na avó paterna, que sempre me ajudou, mas precisa entender que a mãe do cara, a mãe do pai ajudando, não é o pai ajudando. Pois é. Entendeu? Então, assim, qual é a ajuda? O pai, cara. É, eu tenho uma relação amigável com o pai do meu filho, mas existem grandes brechas e a gente não comenta sobre isso, porque se eu for falar, vai ser rajadão. E vai abrir uma ferida? É, abre uma ferida. Então, eu prefiro assim, eu não gosto muito da posição de autocomiseração e de reclamação, eu prefiro agir. Então, eu vou fazendo, mas eu gosto sempre de deixar claro para o meu filho que se eu não estivesse aqui, não fosse o que eu sou, qual seria a vida que ele iria levar? Como ele iria levar? Até mesmo na época do cancelamento, eu falei, enquanto o país está chamando a sua mãe de merda, você está vendo o quanto eu estou tentando sobreviver a essa situação, porque eu tenho você. Eu falava para ele, eu tenho você. Porque se não, eu não sei. Entendeu? O que seria. E eu sou muito feliz de ser mãe do Jorge, sou feliz também dele ser filho do pai dele, o pai dele é um cara legal. Mas a gente precisa entender que um pai legal não supre as necessidades que uma mãe precisa. Não adianta ser um cara legal se não está cumprindo com as outras partes, entendeu? Então, a gente se sente sobrecarregada. Acho que é a primeira vez que eu estou falando disso em toda a minha carreira. Sério mesmo? Esse assunto, nunca foi abordado esse assunto. Ninguém nunca pergunta a sua. Caraca! Nunca perguntaram se a mãe é uma mãe solo? Nunca. Porque a impressão que dá é que ser carol com cara é uma coisa tão... Ah, é famosa, tem dinheiro, é poderosa. Nunca ninguém... É como se não existisse essa parte na minha vida. É a primeira vez. Caramba! É. E eu até queria perguntar sobre... Desculpa, você vai falar que pelo contrário, né? Exatamente por todas as obrigações em volta disso, fica mais pesado ainda, né? Exato. Fica mais pesado. Teve uma época que eu precisei deixar o meu filho um tempo com a avó e com o pai, mas era a avó junto, entendeu? Pra eu poder ir pra estrada, pra daí poder chamar ele, resgatar ele de volta pra morar comigo. É porque eu respeito muito a vontade dele. Então, teve uma época que ele queria continuar morando com essa avó, que é maravilhosa, que é minha amiga, mas eu sinto falta de um suporte paterno dessa parte mesmo da atitude do pai. De cuidar, de... Ele é querido, mas acaba que eu que ajudo, né? Eu acabo ajudando. O papel de pai não é ser só legal, né? É, o papel de pai não é ser só legal. É um bom amigo, né? Pai é outra coisa. Exatamente. É uma pessoa muito querida, gente boa, mas... Não... Não... Teve um problema na escola, quem vai estar lá? Aconteceu tal coisa, quem vai estar lá? Quem vai estar lá? É um problema financeiro, quem vai estar lá? Eu, a doida aqui, entendeu? Eu queria muito perguntar, porque quando aconteceu o que aconteceu, você estava na casa e foram bater nele. É. Não literalmente, né? Começaram a atacar ele nas redes sociais, fazer comentários. Como isso foi abordado quando você voltou pra casa? Você teve uma conversa com ele? Qual que foi o acolhimento? Como é que foi isso? Eu conversei com ele antes de entrar no reality. Falei que isso ia acontecer. Falei, olha, encare a torcida de um reality como uma torcida de futebol. É tudo muito... Eles xingam um jogador sem pensar que aquele jogador que não marcou o gol ou que não jogou do jeito que era pra jogar, que eles não pensam que tem uma mãe, tem uma filha, tem uma família. É a mesma coisa com torcida de reality. Eles esquecem que a gente lá dentro, que é um jogo, reality, a gente tá jogando, bem ou mal, estamos jogando com a ferramenta psicológica que a gente tem. E as pessoas esquecem que tem filho, que tem mãe, ou quando lembra que tem, vão atacar esses familiares. E aí não pensa que a minha mãe tem pressão alta. Minha mãe foi parar no hospital na época, mas isso não foi... Não fizemos disso uma... Notícia. Uma notícia. Minha mãe é super discreta, a gente também é discreto em relação a isso. Sempre deixamos bem separadinho o artístico do pessoal. E ela foi com pressão alta. Meu filho ficou um bom tempo sem frequentar colégio, por causa das piadas. E com medo de sair. Eu tinha mais medo dele sair pros lugares. Mas as pessoas não pensam. Então eu explicava pro Jorge, essas pessoas não têm noção, elas são desprovidas de conhecimento. Eu tentava fazer com que ele entendesse os haters mais do que odiasse eles. Então eu falava não... Porque é um sentimento que ia fazer mal pra ele, ele ia acabar se tornando uma pessoa muito rebelde. Ele é bem tranquilo. Mas na época deu uma afetada nele, ele ficou bem chateado. Mas aí ele entendeu. Ele também é capricorniano. Capricorniano. Acaba que a compreensão é mais fácil. Então vocês são bem parecidos, né? Sim, ele faz aniversário 31 de dezembro e eu 1º de janeiro. Meu Deus! E a festa de ano novo é como, né? Então, eu odeio festa de ano novo. Detesto virada do ano. Eu gosto de ficar em casa, quietinha. Essa virada do ano agora foi assim também. É mesmo? Eu fico quietinha. Minha família toda viaja, o Jorge viaja, a minha mãe viaja. E eu fico lá assistindo filmes de suspense. Aniversário pra você, você quer estar mais reclusa. É. Prefiro. Eu prefiro ficar bem na minha. Natal também. Eu sou um grinch. Sou um grinch. Talvez porque eu tenho lembranças da minha infância no Natal com bebedeira, brigas. E aí eu prefiro ficar quietinha assistindo de pijama, sem muita cerimônia. Aí faço minha oração como um chocotone. Sou mais assim. Daí tem gente que fala, ah, ela é amarga. Não, é só o meu jeitinho. Porque as pessoas têm uma dificuldade, né? Todo mundo tem que ser igual. Tem que montar o pinheirinho. Detesto. Detesto montar o pinheirinho. Depois tem que desmontar. Pra mim é uma tristeza. Na minha infância eu lembro de montar. Passa um mês, sei lá quanto tempo. Daí desmonta o pinheirinho. Guarda numa caixa. Eu falava, mas por que não fica o ano inteiro? Porque eu tinha essa sensação. Aí quem decora minha casa é minha mãe. No Natal. Ela vai lá e ela bota a coisinha na porta. Aí eu deixo, né? Porque ela fica feliz. Mas eu... Ela é mais ligada nisso, né? Muito. Ela põe papai noelzinho. Ai, e descansa prato de papai noel. As... Como que é o nome? É hiena? As renas. As renas. Isso. Ela faz mesa aposta. A minha mãe também, assim. A vela vermelha. E vamos lá. E eu... Só falta eu me pintar de verde. Pra ser bem grinte. Eu fico assim. Falo, não. Eu fico pensativa, né? Eu começo a ficar pensativa de 20 de dezembro até 2 de janeiro. Eu fico num momento, assim. Também é meu aniversário inferno astral. Aí eu começo. Saudade também, talvez, né? É. Aí eu escrevo numa lista do que eu quero fazer naquele ano. Aí eu tenho aqui essa lista. As metas do ano. Beleza. Tenho todas essas metas. Aí isso eu faço. Então é mais... Não que eu não comemore. Eu comemoro de um jeito fora do padrão. Você olha pra dentro, né? Eu olho pra dentro. Então eu tenho um pavor de ir na beira do mar e todo mundo lá. E fogos. E até as fogos de artifício. Um pavor. Pau, 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 pau. Acho bonitas as luzes, mas... E também tem que parar pra pensar que a sua vida, o seu dia a dia, já é cheio de gente, festa, som alto, música, gente vindo falar com você e fogos. É por isso. Então, esse já é o seu dia a dia. Eu já tive minhas férias em setembro, 30 dias na Europa, pirando, saindo com a galera, entendeu? Aí vem final do ano, detesto temporada. Você fica na estrada, é fila pro banheiro, fila pra respirar, fila pra cagar, fila pra beber, fila pra deitar, fila pra tomar um sol, fila, fila para fila. Fila da fila. Ah, não. Eu fico assim, ó, tranquila em casa. Aí o povo me mandando foto. Nossa, cara, olha onde a gente tá. Na fila tal. Vou falar. Eu tô tomando aqui a minha cerveja. Tô com a minha TV assistindo meu filme. Não tem fila pro banheiro. É uma paz. Eu fico agradecendo a paz que eu tenho de ter uma casa, de ter condições de pagar a minha casa. Eu fico agradecendo tudo. Ter luz. Agradeço por poder sentar no sofá com o pijama que eu quiser. Por ter paz. Até porque a gente não aproveita a nossa própria casa, né? Nossa, né? Muito bom. Eu fico aproveitando a paz. Agradeço mesmo. Eu falo, nossa, caramba, essa varanda. Deixa eu olhar o pôr do sol na minha varanda. Ó, a gente tá cheio de perguntas aqui na plataforma, né? Venha. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Ó. Peraí. O Tiago, pai do Gabriel, mandou assim. Carol Conká, a rocha que chora perfume, o trator com ar-condicionado, a abelha rainha sem ferrão, a mamacita com o coração de avó. Te pergunto, o que hoje te torna uma pessoa que ninguém gostaria de ter conhecido? Não entendi essa pergunta. Ah, o que hoje me torna uma pessoa... Vamos tentar elaborar isso aí. É. Ele sempre manda pergunta aqui, o Tiago. Eu acho que essa não foi a intenção dele. Não, acho que ele quis dizer assim, o que hoje me torna uma pessoa que... Ixi, pera. O que me torna uma pessoa... Não entendi muito. Vamos entrar numa terapia com essa pergunta aqui. Eu tô lendo aqui de novo pra... O que me... O que... O que... Calma aí. O que é querido? Talvez faz que ela hoje não desperte o interesse de conhecerem ela. É, pode ser, né? Pode ser isso, né? O que faz as pessoas não conhecerem? Não quererem te conhecer. Não quererem me conhecer? Não, na verdade, não é querer, não querer conhecer hoje. É que ninguém gostaria de ter conhecido aquela Carol. Aquela Carol. Ô, Tiago, elabore melhor sua pergunta pra gente poder entender. Pode mandar. Tiago, se você não quiser mandar por aqui, como você já mandou, manda no chat que a gente... Que a gente fica de olho aí, tá? Se o Tiago... O que hoje faz eu não querer... Vamos indo pra próxima? O pessoal tá falando aqui, a pessoa que ninguém conheceu... Ah, tá. Entendeu? A pessoa que ninguém conhece... O que faz hoje... Ah, entendi. Entendeu? O que fez é... Não tô conseguindo falar, mas eu entendi. É, o que faz... O que blindou as pessoas de não conhecerem essa outra Carol, acho. Isso. Pode ser. É, o que fez... Eu não entendi mesmo. É, o que fez... Eu, de verdade, não entendi. Acho que foi isso, assim. Tô lendo e não entendi. O que fez as pessoas não conhecerem essa outra Carol? É porque, assim, tem esse lado, meu, mais tranquilo, que as pessoas não conhecem. Não conheceram. Mas ele apareceu no reality, na real, é que nas edições não foi replicado, principalmente nas redes sociais, né? É, onde as pessoas... Os sites de fofocas também gostam de replicar aquilo que dá like, que dá buzz. Então, imagina. É aquilo que eu falei. É como se fosse um mantra. Então, pega frames do dia a dia e fica replicando só aquilo nas redes. As pessoas vão achar que é só aquilo. Mas tiveram momentos de paz e equilíbrio. Que eu passava isso. Tanto que, na própria edição do programa, mostrava isso. Só que a internet preferia ignorar. Tinha momentos que eu falava. Eu sou tombada pelo meu próprio tombamento. Uma coisa assim eu falo. Tem momentos que eu falo lá... Porque eu vi esse vídeo depois que eu saí. Eu falando assim... Ah, nas redes é muito fácil a gente mostrar isso e isso. Mas a gente tem fragmentos. Eu até fiquei espantada de me ver falando aquilo lá. Parecia um desabafo. Você não se enxergava naquela pessoa, né? Eu acho que o que faz... O que me fez não querer... Não despertar nas pessoas o interesse em conhecer o meu lado mais tranquilo foi essa insistência do meio artístico. Até mesmo da cobrança do público e da minha parte também em ser artista. Artista, artista, artista. O lado bom da minha participação do reality, pra mim e pra algumas pessoas, acredito eu, foi que as pessoas perceberam que artista sofre. Artista tem defeito. Pode estar ali linda, com a pele linda, ela deve chorar. Ah, é? Porque ela não chora. Ah, é psicopata. Não chora, é psicopata. Não, não chora porque eu cresci numa casa onde a minha mãe falava que mulher preta chorando aparenta ser mais fraca. E é assim que a sociedade trata. Não só a mulher preta, mas todas as mulheres. Chorou, virou florzinha. Tanto que no reality eu falava, não nasci pra ser florzinha. Porque lá no fundo, eu sei que eu sou uma, entendeu? Só que eu não quero que me enxerguem assim. Porque senão vão pisar na minha cabeça. Então, eu comecei a colocar uma casca pra fora. Sim, se engrandecer. Me engrandecer, subir na soberba, sabe? Ai, que a melhor coisa no momento da dor e da fraqueza é você fingir que não dói. Isso quando, antes da terapia, né? Depois eu aprendi que a melhor coisa é assume. A vulnerabilidade, ela faz parte da força também. Chegar e falar, não, eu sou cagada, sou chata. Antes eu não, eu tinha vergonha de falar assim, ah, eu tenho um lado antissocial. Eu me cobrava, então eu tenho que ser legal. Eu tenho que falar que sim, eu gosto o tempo inteiro de estar ali, não, não, não. Não, não gosto, não gosto, entendeu? Gosto das pessoas, gosto do assédio, isso eu gosto. Não vou fingir aqui, ah, eu não gosto do assédio. Eu adoro o assédio. Porque desde criança eu lido com o assédio. Antes de ser famosa, porque eu já era assediada no colégio com as amiguinhas. Porque eu sempre fui muito expressiva, sempre fui muito cômica. Então, sempre tinha coleguinhas ali comigo. Apesar de sofrer muito preconceito, eu tinha o assédio do preconceito. E alguns meninos racistinhas, né, que são crianças, eram crianças. Então, só estavam reproduzindo o que tinha em casa. Então, eu ficava amiga desses meninos e dessas meninas racistinhas. E eles acabavam entendendo ali o meu lado. Então, eu ficava amiguinha deles. A minha mãe me ensinava isso também. Ela falava, olha, não... Minha mãe, ela não tem uma visão radical, assim. Ela é mais amorosa. Eu que tenho uma pitada mais radical, talvez, pela criação com o meu pai, que era bem radical. Meu pai falava branco com branco, preto com preto. E minha mãe já, não, somos todos unidos e misturados. Não vamos, não... A minha mãe sempre falou, você não dá para representar só a mulher negra. Você representa a mulher brasileira. Você pode representar o ser humano. E eu sempre achei isso interessante. Por que a mulher negra ou a pessoa negra ou preta pode se inspirar em uma pessoa branca e o branco não pode se inspirar? Então, às vezes, fica meio chato, assim, preto falando para preto. Eu acho que, inclusive, o racismo tem que ser debatido entre os brancos, não entre os pretos. Entendeu? Tipo, eu não tenho que ficar falando de racismo. Quem tem que falar é o branco, é ele que está fazendo. Entendeu? Inclusive, tem preto que é racista, né? Mas porque o branco ficou... Várias questões, várias camadas. Você não tem que ficar dando aula, né? É, mas às vezes tem também, sabe? Acho que todos nós estamos aqui para aprender e ensinar. Se a gente tiver um pouquinho de paciência um com o outro, a gente consegue chegar num ponto de equilíbrio ali, no caminho do meio. Que é isso que eu aprendi desde 2021. Qual é o caminho do meio? Eu falava para a minha doutora chorando. Qual é o caminho do meio? Porque eu sempre fui 880. O equilíbrio? O equilíbrio é tudo. Tem um livro do Chico Xavier, A Calma. Esse livro é maravilhoso. Inclusive, tem ele em áudio no YouTube. No audiobook. No audiobook. Você pode... Bota ali, ó. Nossa. Você é espírita? Eu sou. Aí você coloca aqui, ó. E a calma. E ali eu fui entendendo que eu estava com cólera. A raiva, sabe? A raiva, o sentimento de angústia. Ele apodrece a gente. A gente solta nos outros. E ainda a gente quer que compreendam a gente. Mas a gente não está nem se compreendendo. Esse livro é sensacional. Me ajudou bastante também na minha compreensão e no meu auto perdão. Como é que chama de novo? Calma. Calma. Chico Xavier. É um livro psicografado. É muito bom. Porque aí você consegue até sentir um amor próprio, sabe? Eu consegui me abraçar. Eu estava com tanta raiva de mim. Aí eu consegui me abraçar. Eu falei, nossa, claro. Óbvio. Agora eu entendi por que eu fiquei daquele jeito. Aí eu falava pra minha mãe. Mãe, eu estava encolherada. Estava louca. Meu Deus. É minha mãe. Não, não se chame de louca. É um desrespeito. Porque minha mãe, ela é muito mais. Eu queria ser igual a minha mãe. Sabe? A hora que eu fui criada por ela. Ela tem um maior entendimento, né? Tem. Ela é bem maravilhosa. Vamos pra próxima? Vamos. Ariel Evelyn mandou aqui. Salve, salve, turma do Vênus. Carol, como se sente tendo uma representatividade tão foda? E o que acha que podemos melhorar como sociedade pra desconstrução do preconceito? Você me ensinou muito a olhar o próximo e buscar entendê-lo, mesmo que eu não compreenda naquele momento. Beijão pra todos. Ah, que legal. Olha que interessante. Esses tempos, eu direto encontro as pessoas, né? E sempre falam, ah, eu te odiei lá no BBB, não sei o que. Eu falo, eu também. Aí teve uma mulher semana passada, ela falou pra mim assim, nossa, muito obrigada por me ensinar. Eu aprendi muito com você depois do reality. Eu gosto mais dessa nova versão sua. Porque a sua nova versão despertou a minha nova versão. E eu acho que o que eu aprendi, que eu acho que é uma coisa que dá pra ajudar na humanidade. Assim, eu aprendi com as pessoas que, enquanto eu tava só olhando o foco, o ódio, tiveram pessoas que tiveram compaixão comigo e falaram, pare, não é pra tanto. Não é pra tanto, Carol. Não gostei do que você fez. Eu falo, eu também não gostei. E tá tudo bem você não gostar do que você fez. Tá tudo bem você se odiar por um momentinho. Tem que ser um momentinho. Não pode ser muito, né? Senão vira cólera. Vira um negócio nada a ver. E você vai acabar jogando aquilo nas pessoas. Cada um dá o que tem. Então, quando você lembra disso, cada um dá o que tem, o que eu tinha pra dar naquele momento era aquilo. Hoje eu tenho outra coisa pra dar. Porque outras pessoas escolheram e tiveram algo ao contrário do que eu tinha lá atrás pra dar. Então, elas me deram compreensão, o amor salva, subi num palco e vei meus shows sempre lotados. Desde que eu saí do reality, enquanto a internet dizia, acabou a carreira dela, tinha muita gente dizendo e tem muita gente falando, não, acabou, a gente tá aqui, você me inspira. Mas eu inspiro porque as pessoas me inspiram, entendeu? Então, não tem um segredo, assim. Acho que é uma coisa bem simples que tá na nossa cara. É só paciência e se colocar no lugar do outro. Eu tenho meus momentos de fúria. Já tive meus momentos de fúria? Tive. Hoje é bem diferente. É totalmente diferente. A maneira que eu enxergo as pessoas também é diferente. Gente, o ataque das pessoas comigo eu consigo com mais calma, sabe? Com mais compaixão. Então, eu acho que antes de... Que nem agora nesse reality tiveram pessoas que tiveram falas que não são legais. E eu agradeci a Deus por elas não terem sofrido nenhum tipo de ataque perto do que eu sofri. Eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém nem... Não desejo pra ninguém, entendeu? É porque é muito doloroso você se abandonar e se sentir abandonado. E se um dia eu causei essa sensação em alguém, eu retiro. Eu retiro isso. Eu retiro o que eu disse. Eu retiro essa maldade. E aí, quando vem pessoas pra mim e falam... Me perdoa porque eu fiz isso e isso com você. Eu falo... Cara, eu nem tô guardando o rancor do que você fez. Já foi. A gente tava numa pandemia. Eu tento acalmar essas pessoas que vêm com remorso. Porque o remorso ele corrói. E tem muitas pessoas com remorso com o que fizeram comigo na época. E aí eu falo, tá tudo bem. Eu encontro elas ao vivo e elas ficam... Ai, não, mas eu sinto tua energia. Você é de boa. Eu falo, não, eu sou de boa. Mas vem um cara babaca aqui te agredir ou me agredir. Eu acho que eu não vou ser tão de boa. Entendeu? É normal. É normal. São gatilhos. Só que eu entendo que a gente tava numa época de pandemia. Então, é normal que todo mundo ficasse daquele jeito. É normal que eu também entrei lá e fiquei doidona. Entendeu? Ficou todo mundo doidão. Então, quando a gente para e pensa... Todo mundo tem fragmentos e tem o direito de errar. Mas também tem que ter a disposição de aprender. Aí fica tudo mais leve. A responsabilidade de assumir os erros. De pedir desculpa e de aprender. É, e a filosofia ensina também que, assim... A coisa mais valiosa que a gente tem é o erro. O ser humano. Porque a gente só vai saber o que acerta depois de errar. A gente só vai conseguir a maestria em alguma coisa depois de repetidamente aprender. Aprender. E pra aprender, tem que errar. É só não errar de novo naquilo, né? Mas eu vou cometer outros erros. Tiveram outros erros na minha vida. Na minha vida profissional. Escolhas erradas que eu fiz. De pessoas, de atitudes. E eu entendi que tudo que acontece... Eu nunca culpei ninguém nem nada. Pelos momentos de fracasso. Porque a culpa é total minha. Mas eu entendo que a culpa também não precisa ser uma água podre que eu tenho que guardar aqui dentro. Eu posso lavar ela, jogar umas gotas de água sanitária que podemos chamar de humildade. Depois bota um óleo essencial. Bota um óleo essencial chamado calma. Aí, Artye mandou aqui. Carol, você é mara. Admiro você, a sua força, a sua resiliência. Tenho personalidade forte e sempre fui muito julgado por reagir às violências que eu sofri durante a vida. Sou LGBT. As pessoas julgam quem explode, mas esquece que a explosão machuca. Inclusive, quem explodiu. Quem julga não tem coragem de admitir que todo mundo precisa de um pouco de conca na sua vida. Da perifa, no bairro alto, beijo direto de Vancouver. Ai, que legal. Nossa, muito legal. Um beijo. Arty. É o nome. Arty. Beijão, Arty. Então, realmente, quem machuca já foi machucado. Quem machuca já foi machucado. Quem xinga já foi xingado. Quem é hater não está num bom momento. Não está num bom momento, entendeu? Melhor falar, ô, você está bem? Não, esses tempos eu respondi um hater que ele ficava o tempo inteiro no meu inbox, falando várias coisas. Ele falou, você é uma flopada. Você não sei o quê. Daí eu fui responder ele. Eu falei, nossa, você tem razão. Falei, Deus me ajude. Flopadíssima. Estou toda cagada. E você quebrou ele. Eu concordei ele com ele. Falei, realmente, no ponto de vista dele, eu devo ser. Então, está bom, sou flopada. Falei, está bom, sou flopada. Ele, ai, você me respondeu. Te amo. Ganhou um seguidor. Você está entendendo? Aí eu falei, Deus te abençoe. Está tudo bem. Está tudo bem. Não, você não é flopada, não. Falei, não, de uma certa forma, eu sou. E está tudo bem. Ai, o que é o flop? Entendeu? Por que eu não posso ser flopada? Por que a gente tem que ser sempre linda? Por que tem que estar? O que é estar no topo? O que é ser... Sabe, tem gente que tem tanto dinheiro, tanto seguidor, que só tem isso. Não tem clareza. Às vezes, é melhor você ser mais tranquilo e ter clareza e não ter uma doença no estômago. Porque as doenças do estômago, elas são emocionais. Sim. É muito melhor. Já teve épocas da minha vida onde eu não era considerada uma flopada ou cancelada. E eu estava na minha pior fase psíquica. Mas ninguém viu. E não falo da época do reality. Bem antes. Bem antes, estava triste. Sempre com vontade de ir embora. Subia no palco, eu não tinha mais vontade de estar ali. Mas a gente que é artista, nasce para... Entendeu? Brilhar. Então, é automático. Você aperta o botão aí. A pessoa também não pensa do outro lado quando manda a mensagem, né? É. Não. Eu lembro uma vez que a galera estava comentando da Sarah Silverman, que é uma humorista dos Estados Unidos. E aí, uma menina mandou para ela, bitch, xingando assim, né? Tipo, puta. E aí, ela respondeu a menina, você não está bem, você está precisando de ajuda e não sei o quê. Aí, a menina se desmontou e, no fim, a menina precisava de ajuda mesmo. Sim. Eu falei, cara, se uma menina manda para mim, puta, eu falo, prazer, Cris Paiva, porque eu acho que cada uma se apresenta como quer, né? Sim. Exatamente. Ela quer se apresentar. Não, mas é verdade. Ela falou o nome dela, eu falo o meu, né? Então, tá bom. Exatamente. Olha que maravilhoso. Tá com a terapia em dia. Porque as pessoas, elas estão se ofendendo demais com a opinião alheia. Ai, feia. Aí, se tem uma coisa assim que eu falo, gente, parem. É quando vai influencer ou alguém famoso vai lá e faz um vídeo. Hoje, eu recebi os ataques. Gente, eu que fui a mais atacada desse país, eu não fiz um vídeo chorando na história. Ai, estão me xingando aqui. Eu fui para a terapia. Aí, eu entendi que a pessoa que está me xingando, tadinha. Tadinha. Tadinhê. Aí, você vai lá e fala, tá bom, realmente, eu sou flopada. Deus me ajude. E Deus te abençoe. Que Deus me ajude a não flopar tanto. A pessoa entende. Eu já fiquei amiga de hater. Eu já comecei a seguir hater. Que eu falei, eu fui com a cara do hater. Eu entrei no perfil e falei, mas que legal. Você tem um ponto. Gostei, gostei. Você não gostou de mim, mas eu gostei de você. Eu vou te seguir porque eu quero ver teu conteúdo. Já teve senhora falando, não acredito em nada que essa garota fala. Ela nitidamente é uma narcisista. Porra, estou com a psiquiatra, psicóloga, terapeuta espiritual falando que não. Eu, ela acha que sim. Eu falei, minha senhora, eu te entendo. Eu só falei isso. Aí, foi o meu público lá, queria dar uma tacada. Só que quem é meu fã mesmo não ataca. Eles cutucam língua de chicote, mas de um jeito mais tranquilo. Ah, senhora, você não sei o que, não sei o que. E são mais debochados. É, são mais debochados. Aí, essa senhora respondeu assim. Eu falei com a Carolzinha. Ela me respondeu. Carolzinha? E mandou o coração. Me chamou de Carolzinha. Depois de falar, não acredito em nada que ela fale. Eu falei, eu te entendo. Eu, no teu lugar, também, talvez, acharia a mesma coisa de uma pessoa como eu. Porque eu não sei qual que é a criação dessa mulher. Eu não sei qual que é a crença dela. Por que a gente está sempre querendo que o outro pense com a nossa cabeça? Você que está assistindo esse podcast, nesse momento, tem gente falando. Ai, podre. Mas está aqui me vendo. Está aqui analisando o meu look. Está aqui analisando meus trijeitos e falando. Não, porque eu vi no Metaforando que quem pisca o olho assim é louco. Então, vai. Vai achando que é isso, entendeu? Ah, se acha bom, entendedor. Seja feliz. Vai com Deus, meu chapa. Eu estou na... Você que não vai tirar a sua paz, é isso? Não vai tirar a minha paz. Porque uma coisa que eu aprendi na terapia é a gente tem que saber quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é, o achismo alheio não afeta. Entendeu? Quando eu me perdi de mim, aí que eu fiquei louca, porque eu quis morrer. Eu quis ir embora. Eu tive pensamentos suicidas. Não foi legal. E não adiantava falar. Ai, você é famosa. Ai, que você tem um filho. Ai, que você tem não sei o quê. Quando a pessoa está com depressão, nada, nada adianta. Ela só quer ir embora. E eu só queria ir embora. O que te puxou de volta? Foi remédio? Foi tratamento? Não. Foi Deus, amigos, leais, família e terapia. Terapia. Mas é importante a gente acreditar naquele profissional que está ali falando com a gente. E é importante também a escolha do profissional. Porque dependendo do profissional, às vezes não te passa uma certa segurança. Você pode se sentir pior. Então, daí você troca. Gente, a gente tem internet, vai pesquisar sobre filosofia. Filosofia do estoicismo é maravilhoso. É maravilhoso. Dá uma pesquisada aí, gente. Filosofia do estoicismo, junto com o livro Calma, do Chico Xavier. Terapia com psiquiatra, psicólogo. Está dando o combo da saúde mental. Aí a gente fala, tem que ter amigos, tem que desabafar. Cuidado, cuidado com esse vou desabafar. Você tem que desabafar com pessoas que você admira. Mas, às vezes, quem você admira, está meio distorcida a tua visão. Então, dá uma pesquisada. No YouTube tem uns canais bem legais, assim, sobre psicologia. Que é bem legal. Tem um... Ai, como é o nome? Ai, quem? Ai, como é o nome? Esqueci agora. O Tiago remandou a pergunta. Ai, Tiago, vem. Vamos lá. Vamos ver. Tiago mandou aqui, ó. Meninas, desculpa, arianos não sabem se expressar. Eu sei bem, Tiago, fica tranquila. É, eu sou ascendente. Já tive um ariano na vida e, olha, é complicado. Quis dizer, o que pode acontecer hoje que faria com que a Carol se tornasse uma pessoa mais saivosa? Tipo assim, olha aqui, você vai se arrepender de ter me conhecido, entendeu? Ele falou, pelo que ela passou, parece que ela não pode mais ficar nervosa. É. Amo, 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 desculpa a confusão, entendeu? Ele quer dizer, tipo assim, o que hoje aconteceria que tiraria você desse estado que você está hoje, pra dizer um, ah, foda-se, agora também vai se arrepender de ter me conhecido, entendeu? Você vê como eu aprendi a pensar muito antes de falar, que eu penso nesse momento que eu não falaria pra não ativar em alguma pessoa maldosa. Pra falar agora, ah, se é isso... Eu sei o ponto fraco dela. Eu sei o ponto fraco. Que uma das coisas que eu aprendi é não... A gente não tem que mostrar nosso ponto fraco. A gente não tem que falar. O que me dá medo? O que... Não, a gente não é obrigado a falar. O que me deixaria nervosa? Eu também não sei dizer, porque eu tô num estado de reflexão profunda. E aí eu não me permito ficar nervosa. A minha mãe comentou isso comigo esses tempos. Ela falou assim, você realmente virou uma chavinha. Só que você tá muito paciente. Então, tem situações na minha vida que eu passei que ela falou, cara, eu quero a mamacita. Minha mãe e minhas amigas falavam, não, a mamacita não ia deixar isso acontecer. Eu falo, não, mas é que eu tô entendendo a pessoa. Eu já estive numa relação que eu ouvi coisas assim que, se fosse antigamente, ia rolar um efeito poltergeist. Banquinhos iriam voar, a almofada ia na cara. Aí eu já assim, ok. É isso. Também as reflexões do professor Karnal me ajudam muito. Karnal é maravilhoso. Karnal é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, ó. Karnal. Você lembrou o canal do psicólogo? Não, vou até pegar. Esse canal é maravilhoso, quer ver? Que eu tenho ele salvo aqui. Até pra gente, a gente adora trazer psicólogo aqui. Ah, lembrei. É Neurovox? Será que é Neurovox? É maravilhoso esse canal. É? É do Wesley, não? Não, deixa eu ver se é esse. O Wesley também é... É Neurovoquias. Isso mesmo. Eu gosto. Eu gosto, gente. A cura da procrastinação. E é uma hora ele falando onze duras lições sobre amor e relacionamentos. Olha aí. Gente, é aqui. Esse daí, ó. E ele que explicou aqui a paixão, a má doença. Esse canal é maravilhoso. Aí tem o canal também do doutor. Aqui, ó. O Nós da Questão. Eu adoro esse canal, gente. Nós da Questão. Neurovox. O livro Calma, de Chico Xavier. É maravilhoso. Estudar sobre filosofia do estoicismo. Você vai atingindo uma tranquilidade. Carnal. Que é ele que fala. Se a pessoa te ofende... Veneno só funciona seu bebê. Ai, que delícia essa frase. Ai! Vou parafrasear o Gil. Brasil! Veneno só funciona seu bebê. Então, a pessoa vem e fala. Ai, você é isso. Você é aquilo. Se você tomar, vai funcionar. Você pode pensar. Esses tempos, eu peguei um elevador. Estava lá em Curitiba. Aí, eu entrei no elevador e falei. Bom dia. Você estava de boné e máscara. Aí, de repente, a menina se ligou. A mulher que estava no elevador, que era eu. E ela virou para o namorado dela e falou assim. Ela fez assim. Ai! Não acredito. Eu pensei. Se fosse a Carol de Andres, eu ia fazer assim. É o quê, querida? Não acredita no quê? Não acredita no quê? Eu só pensei. Três coisas. Ou eu viro para ela e falo. Olá, vamos conversar. Quer me conhecer? Não preciso disso. Ou eu falo para ela. Quer dar na minha cara para aliviar a tensão? Ou eu penso. Não preciso me incomodar com isso. É muito simples, entendeu? Não faz diferença. Ela tem o direito de se incomodar com a minha presença no elevador. Eu tenho o direito de ignorar. Ou eu tenho dois trabalhos. Ou eu perco a minha energia me incomodando, dando importância para o que não tem. Ou eu aproveito a minha energia e foco. E eu tinha coisa para fazer. Mega importante. Encontrar com pessoas maravilhosas. Então, assim. Vai com Deus, meu chapa. Eu ainda daria um sorriso e falaria. Boa tarde. Entendeu? E eu falei. Boa tarde. Na hora de descer, eu segurei a porta do elevador para ela. Falei aqui, ó. Vá, querida. E depois eu vim pelo espelho que ela ficou me olhando e dele filmar de longe aqui, ó. Me filmando para mandar em algum grupo do WhatsApp. Olha a Carol Vaca aqui. Entendeu? Está tudo bem. É porque eu sou uma figura pública. Eu virei uma coisa. Eu virei um meme. Então, assim. Quer usar a minha imagem? Usa, abusa. Só cuidado que depois vem o processo. Mentira. Eu nunca processei ninguém. Não? Não. E eu não processei nem depois o reality, né? Porque eu poderia. Poderia. Porque usaram bastante minha imagem, inclusive, para vender açaí. Mas eu pensei, que bom. A pessoa estava fazendo... Açaí? Açaí. Qual é a relação? Desculpa, não entendi. A pessoa botou lá no carrinho fotos e... Vendendo açaí, paredão, alguma coisa assim. Ah, tá. Não tinha nenhuma... Era um meme também. Era um meme. É, mas usaram coisa... Imagem indevida, assim, né? Para lucrar. Aí tinha venda de camisetas. Viu atuando paredão com a minha imagem. Vai dar! E eu não fiz nada na época porque eu pensei, se tudo que vai e volta, eu não... Tem coisa que a gente não precisa devolver. Mais uma dor de cabeça? É, mais uma dor de cabeça. E também eu não sei o que a pessoa está passando, coitada. Cara, deixa eu te perguntar. O chat estava falando muito sobre isso. Eu não sei se é meme ou se aconteceu real. O quê? Você dublou a abertura do Bem 10? Gente, para! Pare! Não é? Bem 10. Bem 10. Não, gente, eu não consigo nem cantar. É uma outra mulher que dublou. Mas eu também achei que era eu. É muito parecido? É, a voz. Eu achei que era uma outra personalidade minha que tinha saído do meu corpo. Você falou, caramba. E que dublou. Você está sem notícia da Jaque, vai ver que foi ela. Eu acho que foi. Bem 10. Eu nem lembro a música, mas o meu filho chegou e falou, mãe, parece você. Eu ouvi também, achei que parecia. Mas é uma outra mulher. Eu esqueci o nome dela agora. Uma nova mulher. Uma nova mulher! É uma outra pessoa que dubla. Agora, no programa do The Mask, sempre estão achando que eu estou lá. É verdade. Toda vez, aí me ligam, Carol, pode contar só para mim? Eu falo, não sou eu. A minha voz é bem... Deixa eles acreditarem, boba. Deixa, é bem característica. Às vezes eu saio escondidinha. E eu falo, oi, tudo bem? A pessoa, eu conheço essa voz. É a mamacita, né? Deu, não, aqui é a Carol com cá. Não, é a... Ou então, o motorista de táxi. É a Jaque, né? Aí o Jaque, querido. É o quê, querido? Fala, nossa, você é o cão. Eu amo quando eles falam isso. Gente, os motoristas de táxi me amam. Se tiver algum motorista assistindo, um beijo da Mamacita, da Carol com cá e da Caroline, porque a Jaque não tá, né, gente? A Jaque não tá. A Jaque... Deixa o seu recado. A Jaque Patomba não tá. E o que a gente pode esperar para a sua carreira musical esse ano? Tem outro álbum? Tem. É ter turnê? Conta tudo. Tem turnê. Gente, eu vou contar uma coisa aqui em primeira mão. Primeira mão. Exclusiva? Deixa eu ver no meu ponto se eu posso com a psiquiatra. Posso. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu tenho um gestor de carreira. Vocês acreditam que eu cheguei até aqui, na minha caminhada, sem nenhum gestor de carreira, de verdade. O empresário mesmo, de verdade. Empresário. Mas empresário que pensa na carreira, que cuida, que organiza, que sabe que não me enxerga só como uma galinha dos ovos de ouro, eu tenho um gestor e a gente tá fazendo coisas, planejando coisas, arrumando a minha empresa e eu tô muito feliz com essa possibilidade. Então, eu gostaria de falar aqui para as pessoas que é possível chegar longe, sendo um pouquinho... Como que eu posso dizer a palavra? Eu vou usar uma palavra. Agora eu penso. Sendo assim, capenga. Não sei se é essa palavra, né? Mas eu me senti por muitos anos capenguinha, assim, né? Na parte artística, palco, beleza, maravilha. A parte burocrática, empresarial, a parte de mecânica, assim, sempre... Gerenciamento mesmo, né? Sempre tive uma deficiência. Mas ninguém incisa as coisas, velho. No gerenciamento, né? Porque eu tenho pessoas que eu trabalho, tenho equipes maravilhosas, agências, só que essas agências, lembrando que essas agências, elas fazem, cumprem a função de outras coisas que não competem à parte de gestão de carreira profunda mesmo. Então, eu sempre pensei e arquitetei muitas coisas sozinha e aí chamava pessoas com cabecinha melhor que a minha, para pensar ali, para organizar algumas coisas comigo. Mas a parte da minha empresa, eu sempre... Ficava de lado. É, ficava ou na mão de pessoas erradas mesmo. Então, para você que está assistindo aí... O quê? Já tomei golpe, já fui roubada. Você vê como eu não gosto de autocomiseração. Nunca contei. Mas no meu livro, eu vou botar tudo isso. Olha aí. Vem aí. Vem aí. Inclusive, eu vou contar a história de amor que eu tenho com o Turco. É louca. É mesmo? Então, eu tenho uma pessoa que eu sou apaixonada, assim, que eu sinto que... Esse Turco, ele é real ou ele é aquele dos golpes dos Turcos? Não, ele é real, ele é real. É mesmo? Eu conheci ele ao vivo e a gente está se falando. Ele vem em abril. Vem aí, hein? Em abril, fiquem atentos nas redes sociais. Cuidado, minha linda. Esse é o meu alerta para você. Não, ele é bem tranquilo. Eu já conheço ele. Ah, então tá bom. Ele é artista. Aí vocês peguem bem o corte aqui. A gente vai falar, nunca vou casar. Já deixa preparado. Porque em abril, pode ser que vocês precisem desse corte para zoar ela, tá? Já deixa... Já salva já. Já deixa lá. Lembrando que eu tenho um espectro bipolar, é louca. E pode ser que... Ela vai mudar de opinião. Nunca vou casar. E pode ser que eu mude de opinião. Na Turquia. E pode ser que eu mude de opinião. É isso. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Não tenho contrato. Não tenho contato assinado com o que eu falei aqui. É isso. Posso falar, não quero casar. Daqui a pouco eu casei, eu falo, é isso. Não lembro, foi minha outra personalidade. Que horror. Então, Carol, deixa suas redes sociais, deixa tudo. Mas já acabou? Pô. É. Gente, mas nossa... Você acha que passou quanto tempo? Chuta. Uma hora e quinze? Não. Duas horas. Mamacita. Mamacita. É que veio a taça. Entendeu? Veio a taça. Perdeu a... Nossa, mas deu pra falar umas coisas boas aqui, gente. Caraca. Esses perfis que eu falei é muito bom. Ajuda muito, hein? Mas é aquilo. Tem que entrar, ver. É tipo, estudo. Olhar todo dia. Eu escolho dois dias da semana e faz a terapia ali. Além de fazer a terapia com a doutora, faz consigo mesmo. Porque tem... Dá pra estudar. Dá. Destrinchar material. Olha que legal. É por isso que você vive cansado aqui no Neurovox. Um beijo pro Neurovox. Boa. É isso. As minhas redes sociais é Carol com K, o Carol é com K e o com K é com C no começo e K no final. Perfeito. Ó, deu pra gente falar bastante coisa. A gente falou da sua carreira, do início de carreira, da sua infância, da sua criação, da sua maternidade, das novidades. Da minha nova gestão. Da época do reality, da nova gestão. Olha quantos assuntos que a gente passou. Falamos de tudo, gente. Até do Turco. Até do Turco. Até do Turco. E esse livro vem aí esse ano ou não? Hã? Esse livro aí. Então, acho que sim, não sei. Tá escrevendo. Vou ver com a minha nova gestão. Se você pode falar. Eu tô muito feliz que agora eu tenho um gestor. É, então, porque o pessoal não imagina o time que é por trás de uma artista grande da música, né? Não, tem um time, é. É um time que se divide em muitas coisas, né? É, mas lembrando que assim, não é porque eu não tive, porque as pessoas, porque faltou. É porque eu tive, eu passei muitos anos muito desconfiada com medo, como eu já tomei golpes, né? Por falhas minhas mesmo, por ter confiado em pessoas erradas. Eu acabei afastando possibilidades de pessoas competentes de chegarem perto. Então, sabe o bichinho da selva que fica... Uhum. Construiu uma barreira, né? Fiquei tipo um mogli, sabe? Fiquei convivendo com um outro tipo de vivência. Então, eu já não sabia mais como... Achava que tudo que... Todo mundo que se aproximava de mim pra tentar dar uma ajustada na parte da gestão, eu já... Ai, não. Ai, eu sei o que eu tô fazendo. E aí, com, né, nesses dois anos de terapia, graças ao reality, por isso que eu sou grata pela experiência que eu vivi, graças ao... Até o cancelamento, sou grata pelo que eu passei, porque ali eu pude me entender melhor. E se não fosse isso, talvez hoje eu não teria esse gestor maravilhoso que tá comigo, é. Uhum. É. É isso. É isso, gente. Obrigada por você ter vindo. Obrigada, meninas, adorei. É isso. E vamos escutar o remix de Mamacita, tá? Um beijo. Tá com a stream no Spotify, já divulgando aqui por ela. Isso, gente. Tá com a stream na Mamacita, por favor. É isso. E você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, porque estamos aqui todos os dias. Vai sair novidade ainda essa semana, uma surpresa que a gente tem pra vocês. Eu quase falei. Eu também quase falei. Você sabe, né? Aquela hora lá. Eu também, mas falei, não, vou segurar, porque tem um anúncio oficial. Então sigam a gente em arroba o Vênus Podcast, tá bom? E se inscreve, que a gente tá chegando a um milhão de inscritos e a gente quer fazer a festa do milhão. Do milhão, me bota no milhão. Qualquer coisa, me bota no milhão. Exato. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com dois S's e Azi Assine. E segue a gente lá. Beijo. Um beijo. Do milhão. Do milhão.